Bom dia, bom dia. Começando aqui a live do Mundo Trio. A gente vê a galera aqui nos chegando. Estamos aqui ao vivo aqui no GPEX FIM. 15 anos de propagada. Desce aqui rapidinho. E aí, tudo bem, turma? Estamos aqui com o Reinaldo Colucci. Fera local. Muitos anos na pista. Conhece bem a região. E Reinaldo, conta pra gente aí o que você espera de um dia como hoje. A gente sabe que meio dia o sol vai estar a pino. 32 graus a previsão. Qual que é a sua expectativa aí da prova? Puxa, o GPEX é uma prova bem desafiadora já por si só, por causa do percurso. Muitas subidas aqui dentro do Parque do Dama. A bike é bem desafiadora e com esse calor hoje vai ser um componente a mais. Eu acho que o importante é manter a hidratação legal nas primeiras voltas da bike. Pra tentar sentir o menos possível no final. Legal, Reinaldo. Parabéns. Boa prova. Boa sorte. Até mais. Boa prova, cara. E aí fica a galera aquecendo aqui na água. Começando. Então a Elite aí, vamos falar alguns nomes já já. Vamos começar aí a prova. Vamos dar alguns nomes. Dá pra ver ali na água da Bianeris. A Georgia, a Pagena, a Imperano, o Pelífus, o Guilherme, o Reino acabou de entrar. É, tem Fernando Tour de Vicena, o Manuel Messias, a Elite aqui. Uma... Acho que a gente não... Acabamos noticiando, a gente não noticiou. Acho que na hora aí o Igor Amorelli não veio pra prova. O Igor Amorelli vai ser pai. Anos finalmente lá, foi pra cidade lá. A mulher pra ver o filho. Então o Igor Amorelli tá fora da prova. E vamos embora aqui, ó. Ah, vou fora. E aí, Toddinho, o que você espera dessa prova? É uma prova tão dura, a gente sabe que a prova é dura, o Start List tá bom. Qual a tua expectativa na prova de hoje? Ah, fazia muita força, né? De começo ao fim. Valeu, valeu. E ser inteligente por causa do calor, do percurso aí. Eu acho que muita gente vai pagar o preço na final aí da prova, talvez. Tentar ser mais inteligente. Beleza, Toddinho, boa prova. Gente, a presença. Bom dia, você tá puxando o sábio aqui do técnico ou não? Também? Sim. Eu vou dar tudo no começo. Eu sei. Não tem mais. Galera, vai falar bem quem vocês acham que vão ganhar. Já não deu meio-dia, mas daqui a 15, meio-dia papai. Vamos embora, galera, já aqui a filmar tanto. Calor bem forte aqui. Quem conhece o Dalma sabe. São Carlos aqui, essa largada é bem complicada. Meio-dia, a elite larga, masculina, meio-dia, uma feminina. Meio-dia, cinco os amadores. Então, pode precisar de uma olhada aqui enquanto a gente dá uma olhada. Lembrando que tem água aqui pra hidratação, tá, gente? Que vem na tenda aqui do som, tá? Tem água aqui pra vocês. Lembrando que a natação, o profissional masculino larga meio-dia, o profissional feminino meio-dia e o amador meio-dia e cinco, quatro minutos depois na sequência do profissional feminino. Tem Frank Silvestrin chegando aqui. E daí, Frank, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia? Qual a expectativa aí pra prova de hoje? Vamos ver esse paraíso aqui com as feras do Brasil, da elite nacional. Um orgulho poder estar aqui representando a fila, o estado lá do Rio Grande do Sul. Expectativa melhor, se é possível, entregar a vida aí. Prova duríssima na preparação com o Ironman Brasil no final de maio. Parabéns, boa prova. Valeu. Obrigado. Desce o obrigado aí, cara. Vou ficar de olho aqui no microfone. O microfone está apontado pelos entrevistados. Eu vou ficar de olho aqui. Obrigado pelo feedback. Então, aí 15 minutos pra largada. Lembra de cabeça o sentido aqui? Aí vai lá, né? Vira lá. Então, só repetindo pra galera aí que falaram que o áudio ficou baixo. O Igor Amorelli não veio pra prova. O Igor vai ser pai e estava meio em cima, então eu tive o risco de nascer esse final de semana. Então ele não veio pra prova. Beleza, galera? Então o Igor Amorelli não está largando hoje. Vindo, Nato. Beleza? Tudo bem? A regra aqui, velho. Vamos lá. Essa moeda no retorno. De lá pra cá. Vem direto, não vai falar na boia, né? Pô. Bora, daqui a pouco criaram atletas femininos aqui. A Luísa já tá aqui também. Vem. Vem. Esperar aqui um pouquinho pra vocês olhem aqui a prova. O Igor Amorelli não está aqui. O Igor Amorelli não está aqui. Vai, vai. Vai esquentar um pouquinho. Vai, vai. É, cuidado aqui, né? Tá bem. Galera, no masculino, se não me engano, são 10 nomes e no feminino, 7 nomes ou 8 nomes. Eu vou confirmar direitinho durante a prova, tá bom? É, fiquem tranquilos. Aí, ó. Olha a liberdade, velho. O Guilherme Guilho aqui do Rio. Beto Leitrine ali, Victor Castelo Branco, dono da Z2. Ô, Z2, chega aí, Z2. Falar aqui com o patrocinador, que o patrocinador que ajuda a gente a poder comprar microfone pra falar. E aí, achou muitos Z2 aí? Muitos Z2 aqui. E aí, bicho, como é que tá? A expectativa pra prova? Conta pra gente aí. Cara, essa prova, a expectativa é sempre apanhar. E é isso. Sofrer na bicicleta muito. Aqui, chegar pra trás da galera. E aí, na corrida, tentar sobreviver. É um bom simulado pra distância longa, Ironman. É uma boa prova. Boa. Prova muito legal. E não foi ensaiado, mas a sua atleta tá saindo com o Z2 ali. Olha lá. Parece que foi propaganda da Z2. Foi ensaiado. Previstando o CEO da Z2. A gente combinou. A gente combinou. Aproveita aqui, aproveita. Ah, bicho, bicho. DJ, aqui, cuidado. Ah, calma. Bem ali, eu pensei. Bem onde tá o... Jennifer, tudo bem? Eu lembro que nós conversamos por mensagem. Você falou, pô, tô super ansiosa. Primeira vez que eu vou fazer uma prova com 100 km. Num trecho desse, num sol desse. Conta pra gente qual que é a tua expectativa aí. Ah, tô bem animada. Sempre que a gente vai iniciar, começar uma coisa, a gente fica ansiosa e ao mesmo tempo animada, né? Porque eu não sei como é que vai ser. E ainda meio-dia, pegando esse chibarro sete vezes aí. Mas eu tô animada, quero dar o meu máximo nesse pedal pra ver como é que eu tô pedalando pra esse início de temporada aí ter uma base boa. Legal. Parabéns, boa prova, gente. Obrigada. Bia. Vamos lá, gente pior do rio. Vamos lá, Bia Neris aqui também. Vamos lá. E aí. Bia Neris, tudo bem? Retornando ao cenário. Bia, que esse ano decidiu voltar às competições do triatlon, foi mãe, deu um tempo pra si mesma. Bia, o que você espera dessa prova aí? E qual que é a tua expectativa nesse trecho tão duro, nesse sol? Acredito que esse trecho até venha facilitar. Uma grande ciclista que você é. Conta pra gente o que você espera um pouquinho de hoje. Olha, eu espero que a gente, que eu consiga fazer uma prova inteligente. Já competi aqui, eu acho que é uma prova muito dura e assim, não vale a pena a gente se matar no começo. Tem que ser inteligente, é uma prova muito dura. Sete vezes uma subida que particularmente, eu acho super a chave da prova. E também depois tem a corrida aqui, assim, largamos meio dia, já vamos correr sei lá que horas, eu acho que vai estar muito quente. E a ideia é dar o nosso melhor e se divertir também, porque eu estou feliz de ter voltado. Vai ser muito bom. Boa prova, Bia. Valeu, obrigada. Estão gravados lá pra T2 e a gente precisa identificá-los, ok? Galera, aqui os lavadores aquecendo já. 9 minutos pra largada. Vou pegar mais uns depoimentos aqui também. Tá bastante calor, você já sabe, a galera tá falando aí bastante do calor. É, não tem nuvem no céu por enquanto, mas aqui muda muito rápido a temperatura. Já, quem já fez prova aqui, já pegou chuva, já pegou sol, chuva, sol, chuva, tudo ao mesmo tempo. Então, muito duro. De manhã já teve a corrida de 10K, já tava muito calor. Então vai ser bem legal, mas os atletas obviamente já tão sabendo da roubada. Aí eu vou dar um olhadinho ali. Então vai ser bem legal e a disputa ainda vai ser muito mais forte. Esperar ver se sai ali a Luísa, comercer os atletas locais também pra dar alguma dica local aqui pra vocês. Galera, a temperatura da água acabou de ser medida, tá em 27,5. Tá bem quente a água aqui, roupa de borracha aí pros atletas amadores liberadas. Mas com o calor que faz aqui, a galera sabe que talvez não seja tão necessário assim. Tá, 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 tá. Os árbitos aí já, Gustavo Abad. Agora pode dar oi pra mãe, dá oi pra mãe. E aí, tudo bem? Lindona, brinquei com você, Lindona. Aqui, vamos ficar aqui de lado, galera, só pra poder não atrapalhar dinâmica da prova. Boa. Meninas, venham pra cá, elite amadores. Ô, profissionais, elite, vem cá, vem cá. O fogo da elite feminina aí. Aqui, ó. A direita do corte da Hammerhead. Pra cá, cheguei pra cá. Um segundo aqui, ó. Pessoal, na área de largada, somente elite, ok? Todos os amadores fora da área de largada, por gentileza. Fora da área de largada, todos os amadores. Danilo Mello. Só a elite na área de largada, por gentileza. Já está encerrado o momento de aquecimento. Vou pedir pra todos os atletas saírem da arma pra gente dar a largada da elite. Galera, posicionando aqui pra acompanhar a largada. Então, deixa eu deixar aqui. Vou concentrar aqui. Cinco minutinhos pra largada aí, galera. É, concorda, assim, não precisa da roupa de borracha, tem muita trata sem a roupa, vai cozinhar, aqui é muito calor. Aí vai de cada um, mas aqui é melhor fazer serra do borracha. Daqui a pouquinho, ó. Se tiver algum na água, por gentileza, vem pra cá rapidinho. Cleto! A galera comentando aí, quem vocês acham que vão levar aí a prova, hein? Masculino e feminino, quem vocês acham que vão levar? Cleto ali saindo, daqui a pouco o briefing aqui já era. Larga primeiro ou masculino, um minuto depois ou feminino. E a gente começa aqui a escola. Junta aqui, junta aqui, ó. Acredito! Por gentileza, nenhuma atraca na água. Por gentileza, nenhuma atraca na água. Galera, primeiramente, vamos dar pra vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. A gente tá muito feliz em estar com o evento. Um start list tão pesado como esse no Brasil. É uma honra pra nós termos vocês aqui. Vocês engrandecem a nossa festa. E como vocês precisam de nós, organizadores, nós precisamos de vocês, Atacastro. Então é uma alegria pra vocês, pra nós e pra vocês, terem uma prova, uma premiação tão recheada como essa. A gente espera que isso se perpetue e a gente conta com a ajuda de vocês pra isso. Tá? Pra isso, eu quero que vocês nos ajudem a fazer uma festa linda, bonita, com tudo certo. Fair play, vácuo. A gente não quer punir ninguém, a gente quer fazer um negócio redondo, lindo. E a gente conta com a contribuição de cada um de vocês, pra que a festa seja linda. Beleza? Contamos com vocês. Pra gente fazer a largada, primeiro o masculino. Vou pedir pra vocês entrarem na água todos juntos, até a altura da cintura, tá? Essa saídinha tá um pouquinho ruim, então vocês já vão largar com a água na cintura, ok? Todo mundo alinhado, a gente dá a largada. Um minuto, vem as meninas, mesma coisa, vão até a água na cintura e começam, tá? Uma volta única, ombro direito na boia branca, ombro direito na boia amarela e essa boia é só de sinalização, vocês não precisam contornar essa boia aqui. Quando passarem aquela boia amarela, podem vir direto pro pórtico, beleza? Saiu, ciclismo, manda ver, é com vocês. Fechou? Beleza? Vamos lá, masculino, vamos fazer a praga. Dá uma prova, galera, dá uma prova. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ali é a metade da cintura. Quatro milímetros aí pra largada do masculino. Três minutinhos, três minutinhos. Porra! 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 Mas logo, canadinho da boia, genzinha da boia. Filipe, que prova. Boa, boa prova, todos. Essa prova, vai ser a próxima. Uma volta, fica na corrida, tá certo? Uma lousa, com um milagre de vocês. Vem, fiquem atentos. Galera, provaço, passando provaço. Vamos lá, com alguns atentos amadores aqui, bastante atentos amados. Boa, lembrando, 52 mil reais de premiação. Ponto pra PTO. Um baita evento, um baita marca no triatlo nacional. Vamos embora, porque tem cada vez mais desses eventos no Brasil. Simbora. Messias ali, no canto direito, eles conseguem ver. Messias ali no canto direito, vocês conseguem ver. Reinaldo ali pela metade. Acho que vai mais um minutinho aqui pra largada. Simbora. Falando um pouquinho da prova, vocês viram aí, tem gente de características diferentes. Diniz, um baita nadador. Messias, um atleta também completo. Colucci, um baita ciclista, então conhece bem a região. Veio de road, que ele acha que é melhor. Então, cara, tem atleta de tudo, tem o Santiago também, que tá ali. Então, tem um pouco de tudo nessa história e vai ser duro. Ainda mais uma prova que tem um pedal tão forte, só a gente sabe que o Santiago... Vamos ali. Bora, 10. Bora, 10. 7, sobe energia, galera. 6, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10. Bora. Bora, mulherada. Bora, bora. Feminino aí, Luísa Batista, Jenny Ferraro, Bianelli, Sla Fabrini, Bruno Stolf, Georgia e a Pietra Meneghini também. Então, a batalha vai ser forte ali. Luísa, baita atleta também da região, então a gente já sabe que vem pra dar trabalho. Bora. 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 Cinco, quatro, três, dois, um. Já foi, moço. Já largou. Somente amadores masculinos na água. Da boia amarela pra trás. Da boia amarela pra trás. Da boia amarela pra trás. Nenhum atleta à frente da boia amarela. Nenhum atleta à frente da boia amarela. Galera, vamos posicionando aqui só pra não atrapalhar a largada dos amadores. Daqui a pouco a gente dá um foco direito aí nessa parte da prova. Fala, galera. Fala, galera. Voltamos, voltamos. Desculpa. O celular superaqueceu aqui. O celular superaqueceu por causa do calor aqui na largada. Então, tá tudo indo aqui. Os amadores largaram. Foi trava por causa do calor aqui já na região. O celular não deu uma travada. Mas simbora. Bom, a natação ainda tão lá. Os prós masculinos já tão vindo lá no finalzinho. Já largaram todos os amadores também. Agora vamos ficar de olho aqui e também posicionar porque tá muito quente aqui. E os equipamentos não tão aguentando. Então, ficar ligeiro aqui nisso aqui. Beleza? Tem um grupo do masculino ali também. Fala, Luciano. Não, infelizmente no YouTube a gente não vai conseguir fazer por estrutura, por patrocinador. Então, quem sabe, aí é... Enfim, pra próxima a gente consegue fazer. Fala, Bruno. Não é bateria, o celular é novo também, cara. É o calor da região mesmo, cara. Tá muito quente, ficou muito tempo no sol aqui. O celular super aqueceu, mas agora vai. Vamos ficar ligeiro aqui. E só pra avisar pra galera aí. Não sei se a imagem tá travada, Geraldo. Ou só é porque os prós estão lá no fundo ainda, cara. Então, eu tô parado aqui mesmo. Na sombra pra durar. Lembrando pra vocês que a gente vai fazer algumas outras lives durante o evento. Mas a gente não vai ficar 100% do tempo ligado, tá, galera? Porque aqui o parque... Vão estar todo mundo na pista. Então, por questão de segurança, a gente não vai conseguir ficar rodando toda hora que a gente quiser. Então, a gente vai mandando os highlights aqui no Mundo Tri e vai entrando ao vivo em alguns momentos. Aproveitando aqui, cara. Vamos ver aqui o Sandrão aqui. Organizador. Pera aí, deixa eu botar o microfone pra lá. Que os caras falarem. Bora. Não, pode deixar, pode deixar. Sandrão, tudo bem? A gente teve a oportunidade de conversarmos e trazermos ao profissional mais uma vez pra tua prova. Você que é um cara que tá há muitos anos no esporte, na ativa. Teve o profissional durante muitos anos e incentivou. E hoje a gente tá aí de novo, valendo pontos PTO. Eu gostaria que você desse uma palavrinha pro pessoal que tá assistindo. E qual a tua expectativa de todo esse evento e do cenário que tá se formando aí? Bom, largamos com 31 graus. Uma prova extreme, sempre. A nossa expectativa junto à PTO é que possamos fixar esse evento aqui em São Carlos. Até pra que possamos trazer os atletas do exterior pra disputar esses pontos aqui no futuro. Pra saber quão duro são as provas do Brasil também. Não é só as montanhas lá de fora. Aqui nós também temos, né? E o objetivo é justamente esse. Trazer patrocinadores e apoiadores que possam incentivar o triatlon e fazer com que isso aconteça. Que os melhores do Brasil estejam aqui representando o nosso esporte. E é o que aconteceu hoje. Enfim, parabéns, Sander. Tamo junto, boa sorte. Obrigado, boa prova pra gente. Nós todos. Ó, galera, pra vocês verem lá, ó, o masculino já tá indo ali no canto, ó. Já tá. Tão vindo pra última boia, já já a gente vai sair aqui e acompanha com a gente aqui a saída da Elite. Perguntaram aqui sobre o ciclismo. A gente vai passar alguns trechos, mas a gente não vai conseguir tá na moto acompanhando, tá, galera? Não vai dar por questão logística aqui, a gente não vai conseguir. Mas a gente vai entrar alguns momentos sim ao vivo, vamos tentar, tá bom? Fazer esforço pra mandar vocês todas as atualizações aí que a gente puder durante o evento, tá bom? Então, ó, vocês verem aqui, ó, na boia ali tá vindo os masculinos. Tem mais um grupo ali atrás com dois atletas e outro... Mais atrás dois atletas. E o último é perdido ali. Feminino. Ah, não, já é o feminino, perdão, ali. Feminino aqui, feminino. É, perdão, é isso. O Balma me corrigiu aqui. O masculino, um grande grupo ali e um grupo menor com dois. E aí ele já no pé três mulheres, possivelmente a Jennifer esteja liderando ali a natação. Duas meninas e um menino, né, no seguido ali. Masculino é o primeiro grupo, com dois juntos, mais dois um pouco atrás e já vem as duas liderando a natação do feminino. Boa. Estamos procurando a sombra aqui, galera, pro celular durar. Olha lá, masculino tá vindo ali. Vamos ver se a gente consegue já olhar quem é. Eles não vão precisar contornar essa boia, tá, galera? É só referência. Então eles já vêm direto aqui pro pórtico, tá bom? Então ali, mais um minuto e meio aqui, eles estão aqui na boca. Bom, vamos falando aí, galera. Vou ficar de olho aqui nos comentários sobre as imagens. E a gente vai voltando aqui. Matheus Diniz, é, Matheus Diniz ali na frente. Alguém já tinha falado aqui que o Matheus Diniz era... Era o... Ia sair em primeiro, então já acertou. Vamos lá, Matheus Diniz em primeiro. Alguém ali deve ser o Toad em segundo, com o macaquinho ali pela cor do macaquinho. Messias no pé do Toad. É isso? Exatamente, estamos ali, ó. Eles passando. Olha lá, ó. Diniz. Bora, saindo da água aí. Bora, bora, bora! É o Reinaldo? É o Reinaldo. 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 Matheus Diniz. Matheus Diniz em primeiro. Toad, Colucci, Messias, Paulinho, Franck e Odd. Bora, Odd, bora, Odd, bora, 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 bora. Tá no grupo, tá no grupo, tá no grupo. Belo grupo. Bom grupo. Santiago e Gabriel Klein, talvez. Tá. Santiago e Klein, vamos aqui. Não, primeiro, só confirmando pra vocês, Matheus Diniz, depois, Fernando Toad e Reinaldo Colucci. Terceiro, Messias, saiu em quarto, mas todo mundo no grupo ali. Frank Silvestrin, Luiz Odd e Paulo Maciel no grupo também. Fala, Galeme, fala se voltou aí, por favor, que tocou o celular. Santiago Assento saindo. Bora, Santi, bora, 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 bora. Gabriel Klein ali. Jennifer Arnold, a primeira mulher já saindo ali. As meninas já saindo junto. Quem tá saindo é Luiz e Jennifer saindo juntas. Luiz e Jennifer. Bora, Lu, bora, bora, DJ. Bora, Gabriel, bora, bora, bora. Bora, Gabriel, bora, bora. Bora, Gabriel, bora. Bora, Gabriel, bora. Bora, Gabriel, bora. Bora, Gabriel, bora. Francisco Viana aí, que é o grande do atleta, então a gente sabe que essa parte da natação pra ele é sempre a pior parte, mas tem muita própria frente. Bora, Viana. Bora, Viana. Nadaram demais, menina, mulher, ela nadou muito. DJ é uma grande nadadora e a Luiz já sabia que não podia ficar pra trás dela ali, já pegou no pé. Vambora, agora começa a prova de verdade. Daqui a pouco a gente vai lá acompanhar o ciclismo com vocês. Gustavo, foi Jennifer Arnold em primeiro e Luiz Batista em segundo, tá? Alex, o masculino, o amador masculino largou cinco minutos depois, tá? Então, ainda demora um pouco a sair. Matheus, eu não cronometrei, cara. Elas agarraram mais ou menos aqui, era 58, 59, então elas fizeram ali entre uns 13 minutos mais ou menos, 13 pra 14 minutos o feminino, tá? Agora saindo Danilo Melo, é o último lá seguindo. Bora, Danilo, bora, bora. Seguindo as três do grupo feminino ali, que acredito que seja, Bia Neres, Bruna Stonf e Jorge Zátero, acredito que seja esses três aí. Pietra lá atrás, né? Pietra última de rosa lá. Pietra lá e a gente tem Larissa ainda que tá no percurso também. É, tem a Larissa também. Realmente confirma, é Bia Neres, Bruna Stonf e Jorge Zátero saindo agora. Fala, Jones, beleza? Cara, o Farnese não trabalha no mundo tri, não. Aqui é o Gabriel falando. O Farnese tá no percurso, mas... Vamos lá, pera aí. Bora, 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 bora. Bora, Bru, bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Como fotógrafo, mas de uma outra... Pra outra empresa, beleza? Mas a gente vai cobrir parte do ciclismo sim, mas mais como highlights do que live, porque o percurso vai ficar ruim, cara. Mas a gente vai tentar sim, beleza? O Sérgio aqui... Não, o Sérgio é bem aqui, a transição já é bem colada aqui, ó. Ele sai uma transição muito rápida, uns cinco segundos eles já estão na bike aqui, não demora muito não. Beleza? Galera, vamos sair agora, vamos ficar aqui mais uns cinco minutinhos, depois vamos sair pra pegar a moto, pra ir pro percurso da bike, e a gente volta já já com a live, tá bom? Mais uns cinco minutinhos aqui pra gente pegar a Pietra saindo e um pouco dos amadores aqui. Tem a Pietra e a Larissa saindo, e a gente pega os últimos amadores. Quem saiu agora no grupo feminino foi a Bia Neres, a Bruna Stolfi e a Jorge Azatá. Fale, Jael, foi Matheus Diniz, Fernando Toudi, Reinaldo Colucci, Manuel Messias, acho que o Frank ali, Paulo Maciel e Luiz Oddi, foram os sete do Globo Alco ali. Aqui é o primeiro amador masculino saindo da água aqui, galera. Vamos pegar aqui, enquanto a Pietra não sai. Bora, 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 bora. Pietra aqui, a amadora feminina, a profissional feminina. Bora, Pietra, bora, 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 bora. E a última ali, agora vai saindo a espalta ali, a Larissa Fabrini. E a gente daqui a pouco encerra aqui um pouquinho. Os amadores saindo aí. Mas aquela energia, vamos lá, aquela energia pros atletas. Vamos, 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 bora, bora. Bora, bora. Galera, eu não sei o nome do primeiro amador, o Guidão saindo d'água aí que perguntou, ó, falsarela ali. Bora, Guidão, bora. Mulheres aqui saindo. Muita gente aqui também. Você aí que é gostoso, hein, o GP? Os atletas saindo. E mais atletas saindo. Acho que a Larissa Fabrini saiu aqui da água, galera, no meio dessa confusão aqui. Nossa própria elite mesmo, né? Sim. Mais gente aqui, o André Sanches aí pra quem conhece. Não, o Guidão não foi o primeiro amador, galera, saiu gente antes, tá? Mais aqui, Pedro Maia, uma galera aí. Bruno Manzoni aqui, ó, que vem pro ciclismo forte, falsarela saiu um pouco antes dele. Então, Filipão, porra, liberaram a roupa de borracha, cara, mas tá muito calorado, tá 27 pra 28 graus. Em teoria, não precisava. Bora, Gil! E aí os atletas saindo. Tá, tudo aí, hein, não tem desculgado, tá? Evita a desclassificação, hein? Pô, valeu, Luiz, acho que é mesmo não. Quem tava vir rosa lá, não tinha reparado. Tá ali, saindo agora. Não atrapalhe também. A Amazônia acabou de sair, Gabriela. Flipão, tá lá? Bora, Larissa. Bora, 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 bora. Bora! É uma paparela ali saindo. Beto Nitrine, café com tri ali. Bora, Renanzinho, bora, véi. Bora, Betão, ó, muita gente optou pela bermudinha, cara, pra ajudar e não aquecer tanto. Jones ali. Mais um pouquinho aí. Olha o Luka aí na torcida. Vamos lá, vamos lá. Galera saindo aqui. Galera, eu não conheço o primeiro amador aí. Se querem falar aí, vão falando que eu não sei quem foi, não. Não conheço a pessoa. E a gente vai focar a transmissão da prova nos atletas profissionais, tá bom, galera? Como você já sabe, aqui no Mundo Tri a gente foca nessa galera, mas vai passar com os amadores aqui e a gente vai dando todos os toques, fechou? Bora, Jonas, bora. Galerinha, vamos mais um minutinho aqui. A gente vai encerrar essa primeira live pra poder pegar a moto e ir lá cobrir a outra parte, tá bom? Então, segurem aí que a gente volta aí nos 10 minutinhos, beleza? 10 ou 15 minutos a gente volta com alguns trechos pra vocês aqui do Chibarro, pegar a segunda subida do Chibarro já. Calma, Romão, calma. Já volto aí. É que senão vai ficar a live da grama aqui. Vai todo mundo ver só a grama. A gente já volta. Esperar as primeiras amadoras saírem ali então, já que a gente tá aqui, ó. Primeira amadora aqui, acho que foi essa menina aqui, não sei quem é, se alguém souber ela é de cair. Bora. Não vi mais passando. Corrige-me se eu estiver errado. Vou ficar agora, vou ficar. É só pra poder pegar a moto e não ficar aquela confusão daquela live filmando no pé. A gente volta com calma. Vamos lá, não deixaram as roupas jogadas. Bora, Ana, bora, bora. Bora, Fê. Bora, Luquinha. Bora, Monstro. Bora, Tami. Forte, forte, bora, bora, bora. Isso aí, gente. E aquela energia gostosa ali, você aí. Romão só causa, velho. Romão só causa. Vou sair aqui daqui a pouco pela transição, mostrando pra vocês a transição que a galera fez. Pra gente não perder muito dessa parte aqui. Bora, bora. Vou pegar mais um pouquinho então das amadoras femininas. Já que o Romão causou aí, eu vou falar mais um pouco aqui então. Para de brinde, cara. A Z2 aqui, o cara já reclamou aqui pra mim, né? Acabou o estoque da Z2. Tanto hashtag aí. Não tem brincadeira, não. Tanto para... Aí, ó. Conversa com o Romão aí. Sobre sorteio, o Romão é o responsável aí. Bora, Sabu! Muito top, hein, Cato? Bora, bora, bora! Bom, acabando já aqui, galera, as natações. É mil metros, então a maioria dos amadores já saiu da água. Tem só uma lá mais no fundo. Faltam aí uns 30 atletas pra sair da água mais ou menos e... Todos são os salvos, o que é importante aí. É, o Romão ficou com medo. O Romão agora é só corredor. Aí, o Romão tá aí. O Moroni tá aí pra se defender. Bora, galerinha. Vou encerrar a live aqui. Daqui a 15 minutinhos a gente volta, beleza? Pegar ali e posicionar. E fiquem de olho aí, tá bom? Vamos tentar não mandar um highlight aqui, mas posicionar na moto aqui pra também não ficar perigoso no percurso pros atletas. Fechou? Até já, galera. Segura os comentários aí que a gente já tá voltando. Olá, galera. Estamos de volta aqui. Conseguimos uma carona. Estamos vindo aqui pro alto da segunda subida. Não é Oxebarro ainda. Vamos ficar aqui que tem umas tendas. A gente falou bastante sobre o clima aquela hora, né? Olha isso aqui, ó. Como sempre, ameaçando uma chuvinha aqui em São Carlos. Então, deve chover em breve, o que muda bastante a dinâmica da prova. Tô chegando aqui na beira. Já atualizo vocês. Me deem aí cinco minutos. Que eu atualizo todos vocês, as posições de todo mundo. Porque eu tava na van aqui e bastante... Como eu falei, o circuito é muito apertado. Então, pra passar e deixar todo mundo seguro, a gente demora um pouquinho. E aí, a gente... A gente ficou... Tem que esperar um pouquinho pra passar. Beleza? Mas... O que a gente já pegou aqui... Messias e Colucci estão em primeiro. Messias em primeiro, Colucci em segundo. Em terceiro, Fernando Tould. No feminino, tá a Luisa Batista e a DJ nesta ordem. Beleza, galera? Já vamos aqui passar pra vocês todos os detalhes aqui. Pegamos aqui um retorninho aqui bom e com cobertura também, porque vai bater chuva já já. Vamos lá, vamos lá. Olha os famosos aí. Pronto, chegamos. E aí, como é que tá, Balma? Fala pro... Balma não tá sabendo, então vamos demitir o estagiário aqui. Vamos, galera, pensar aqui em contratar o novo estagiário aí, ó. O pessoal tá chegando. Vamos abrir a segunda volta aí. Já tô vendo uma moto. Quem sabe é a moto que tá trazendo os líderes. Pra frente, irmão. Os caras aqui no zigue-zague aqui. Calma, galera. Vamos, calma. Calma que a gente já tá... Reinaldo, Manuel. É, Reinaldo, Manuel, Tould. Tá vindo lá, tá vindo lá. Ó, tá vindo lá, galera. Agora a gente consegue... Manuel vindo em primeiro. Boa. Ó, Manuel vindo em primeiro. Ó, galera, vou começar a atualizar as posições aqui pra vocês. Manuel Messias aqui vindo em primeiro. Manuel Messias em primeiro. Messias aqui. Bora, Messias! Essa é a liderança aqui. Reinaldo Colucci ali no fundo já. Dá pra ver pelo tamanho dele ali. Reinaldo ali. Eles conhecem bem a região. Então tá o rei aqui. Segundo. Bora, rei! Bora, bora, bora! E agora esperar mais um pouquinho. O Fernando e o Tould estavam um pouco logo atrás. Então... Um pouco logo atrás é ótimo, né? Um pouco atrás. Daqui a pouco volta. Hábito aí. Bora, Gustavão! Tá vindo lá. Tould tá vindo ali ou não? Olha aí, galera. Cuidado aí. Bora, bora, bora! Bora! Tô mostrando pra vocês aqui. É o final da segunda subida. Esse aqui não é o famoso Chibarro, tá bom? É... Então aqui já é a segunda subida. Tem mais ali um... O retorninho. E eles começam a descer. Ah... Então é basicamente sobe e desce essa prova. Tanto no pedal quanto na corrida. Fechou? Vamos lá esperando aqui pra atualizar vocês um pouquinho mais de quem... Como é que estão as posições. Amadores também. Medido. Consegue pegar água pra mim dentro? Uma garrafinha, pelo amor de Deus. Tem. Os amadores aqui passando. É... O calor é muito forte, né, galera? Olha aqui em cima aqui, ó. As nuvens já estão pesando aqui, então... Ó, o Tould ali. Valeu. Valeu, bro. Então aqui. Vamos lá. Galera, calma aí que eu não sei a distância. Eles estão na segunda volta. São... Dois minutos. Ó, o Tould aqui já. Tould e o Santiago já estão em quarto, galera. Já estão chegando no grupo. O Tould está a dois minutos dos atletas. Do Messias e do Colucci. Dois minutos do Messias, desculpa. Ó, o Santiago aí. Vindo bem, vindo forte. Com certeza começou a ir mais forte pra poder tirar essa diferença do grupo aí na natação. Então o Santiago já é o quarto colocado. Aí, o Santiago já. Boa. Primeiro motão-bike. Primeiro motão-bike. Primeiro motão-bike. Bora, Alta. Bora, Alta. Bora, Rafa. Bora, Rafa. Paulinho, Paulinho, Paulinho. Paulinho, Marcio aqui em quinto. Tudo bom? Tudo dói. Tá muito mascarado. Então segunda volta é isso aí, tá, galera? Frank Silvestrinho já vindo ali também. E o Touldinho ali embaixo já. Bora, Frank. Bora, bora, bora. Bora, Frank. Bora, bora. Então, naquele grupo da natação ali, já deu uma espalhada ali também. Então, o Diniz já ficou um pouco pra trás. O líder aí é o Messias. Manoel Messias em primeiro. Olha o Todinho aqui. Bora, Todinho. E o Viana. Bora, bora, bora. E o Viana ali na roda ali em sétimo. Paulinho teve alguma coisa. Paulinho tá de... Agora tô aqui. Mas é a S-Works Azul? Não, é a Trek, né? A Trek. Não, Paulinho não, perdão. Esquece, esquece. Tô viajando aqui no nome. A gente começa a ver. Agora, galera. Vamos ver aqui de olho Tô esperando os femininos também Como é que estão? É a Luísa? Ó, já vem a Luísa Batista ali, ó Ela Luísa Batista ali já Abrindo um pouquinho Da Jennifer Cuidado aí Luísa tá abrindo da Jennifer Luísa Tava Saiu um pouco atrás ali da Jennifer A DJ já tá vindo ali um pouco, ó Abriu já uma distânciazinha Vai, 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 vai É isso, o Viana tava em sexto ou sétimo ali Eu não lembro agora direitinho a colocação É, junto com O Odd Cuidado, cuidado aí Cuidado, Luma Cuidado, Luma Então Aqui é a hidratação dos atletas profissionais Tão sendo fornecido por terceiro Só é liberado Então Eles têm aqui a garrafa deles Fica que todo mundo recebeu O Diniz, eu não vi ainda O Diniz Diniz notícia? Passou por aí? Não passou? Ele vindo ali, ó Ficar de olho aqui no Diniz Aqui Estamos esperando aqui, galera É o Klein, Gabriel Klein Vamos ocupar sombra aqui, galera Senão o celular esquenta de novo Bora Klein, bora, bora, bora Faz outro favor pra mim Pega o guarda-sol, o guarda-sol que tem ali Tem? Tem Sol, sol, sol Vé, ele tá batendo aqui direto, câmera ligada Bob, tem que abrir aqui pra fazer uma sombra, cara Aí sim, o estagiário tá recontratado Pronto, galera, botamos até o... Tem até o guarda-sol aqui agora pra não esquentar o celular Agora tá bom Estamos bem Tem alguns ciclistas ali da região que estão no meio do percurso Pera aí, galera, tá xingando já Vamos lá, esperar um pouquinho aqui até... Pra saber Valeu, Thiagão, pelos updates aí Marcelo, ainda não sei, cara Estamos vendo aqui, acabamos de chegar aqui os amadores Da hora que a gente chegou aqui não passou, tá? Estamos de olho aqui Vamos ver algum dos amadores, mas a gente tá controlando alguns profissionais Ai, porque perguntou do Diniz, tá aí Bora, Diniz, bora Bora, Matheus, bora, Matheus É, feminino terceiro ainda não tem, galera Estamos esperando aqui um pouco Deve ser a Bia chegando ali já já Você marcou? Não, mas você tava aonde? Não, mas você tava aonde? Então, por quê? Vocês cataram a bike, eu digo, vai, você acaba a pintura Vai parando lá, estamos somando Tem um gapzinho aí, galera Agora com os outros colocados Pegar mais um dos passados também Pessoal do Atom e Corrida aí Que postou aqui Manda um ADM pra gente Que a gente atualiza no calendário E coloca a prova de vocês também Pra galera saber quando tem prova Só mandar um ADM aí Com os contatos Que a gente conversa Tyson, a gente não sabe ainda não Ele aparentemente Tava ali no ritmo Já tá bem suado Bem desgastado ali Aparentemente Não teve nenhum problema não Sobre alguma coisa do Diniz, Balmo? Não É dureza aqui mesmo O negócio aqui sacrifica Os primeiros amadores É, os primeiros amadores chegando aí Acho que esse que foi o primeiro da água aqui O Martini Mas foi ultrapassado por esse outro atleta aqui Se alguém conhecer Fala pra nós aí quem é Tá aqui na água Bora, tá aqui na água Tá aqui na água É do Pires em terceiro É do Pires em terceiro Pedro Noble Amado Quem é? Incansável Tá, ô Bora, Guidão Bora, bora, bora Bora, tá bem, Guidão? Ainda não chegou, tá? Terceiro feminino ainda não chegou Tá bom? Então Masculino aí Estamos Manoel Messias Reinaldo Colucci Fernando Toldi E Santiago Ascenso Paulo Maciel Frank Silvestrin E Luiz Oddi Feminino por enquanto As duas primeiras que passaram aqui Só o Manzoni aí chegando Quinto amador No feminino por enquanto Luisa Batista em primeiro Jennifer Arnold em segundo Não passou mais gente Manoel Isso mesmo Ainda não passou ninguém não Elas abriram bastante Na natação Nadaram muito forte Mas os ciclistas Já começaram bem Bem forte mesmo O segredo é pra nós Que ele tá vindo Então beleza O amador A gente não tá acompanhando Muito Senão vai ficar maluco Mas a galera já olhou Quem passou Passou um cara Depois o tal do Martini Depois o Takenaka Depois o Guido Depois o Manzoni Mas fiquem de olho Nas filmagens Que tá difícil Acompanhar tudo E ao mesmo tempo Fechou? Olha a Passarela Ali chegando Bora, Rafa Bora Passarela ali em sétimo Acho que ali é o Matheus Vidigal Pelo uniforme A senhora consegue Só estabilizar Acho que o terceiro O feminino Tá chegando Aqui mais amadores Passando E o feminino Logo ali embaixo Bora, Gil Bora, Gil Bia Neres E Bruna Stoffer Subindo Mais as peluciladas Que pra mim Bia Neres Bia Neres Chegando aí, galera Bia Neres Terceiro Bora, Bia Bora, Bora Bora Bora, Bia Bruna Stoffer Aqui também Bora, Bru Vambora Tá bem Bora Gente, que desespero Meu Deus Feminino A volta aqui é longa também, cara Então Então Às vezes demora mesmo Bora, Gil Guilherme Gil Aí A Pietra Meneguini Tirou bem a diferença Na água, Pietra Hein Tirou bem A Pietra tava bem Atrás da água Chegou bem Bora, Pietra Bora, Bora Com a Inspiração até Controlada Ali Bora, Pietra Bora, Pietra Mais atletas armadores Aí, galera O vento já tá começando a apertar Também Vocês conseguem ver pela bandeira Aqui Aparentemente tá empurrando Pra subir Tá empurrando pra cá Subiu É, bandeirinha pra cá Então Fazer propaganda aqui Da Rota com o Lute Aqui Vamos fazer, né Gabar Mariana Rata ali Pra quem não conhece Daqui a pouco a gente faz Uma entrevista com a Mariana Daqui a pouco a gente chama a Mariana Pra falar aqui com a gente Chama a equipe do César ali Pra falar também André Sanches aí Pra quem conhece Uma moça aqui Que passou Bora, Jorge Bora, Bora, Bora Ó, valeu, EV Bora, Renan Bora, Renan Ó, Larissa Fabrini chegando ali Bora, Larissa Bora, Bora Por enquanto é isso aí, galera Quem puder anotar Léo, obrigado aí Por escrever aí Pra lembrar que tá acontecendo Tanta coisa aí Que a gente esquece Mais um bigão Preocupado com o celular Ó, galera Vocês falaram lá Que o celular não aquecer Ó, qual perrengue chega aqui Ó Cadê Olha a camerazinha vindo Tem aqui o carro Pra segurar o negócio Pra gente poder fazer O celular não super aquecer Bora botar pra prova Pra lá te falar besteira, né Ó, mais atleta ali Aquele ali Que passou o Jonas Vou pegar ali na descida Grande Jonas da Fila Responsável pelo tênis novo da Fila Aí Os patrocinadores do evento Aí, ó Loyola aqui Já nos chamou ali Simbora Tiagão, vai, vai Posicionando a galera aí Também, por favor Tiagão Mais um Um dos sócios do Mundo Tri Também Então tá aí pra ajudar vocês Nas respostas Ó É bom dar garrafinha primeiro Ele guarda e depois coloca o gelo O Madi Mariana 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 Quer entrar ao vivo no Mundo Tri Entrou Entrou Já tá ao vivo Você já tá ao vivo Aqui, ó Agora tem ensaio Mariana Rata, senhores e senhores Aqui, ó Ali seu de bal Espera aí, pera aí Deixa eu só virar aqui o microfone Vai Tri Atleta Olímpica É... Eu sempre comento que Mariana Teve ali entre as top 5 Do circuito mundial Durante vários bons anos Vários ciclos Exatamente Mariana, eu queria... Você é da região hoje, tá por aí Eu queria que você falasse um pouquinho Dessa prova As características da prova O que você acredita que os atletas vão esperar aqui Do dia de hoje? Bom, eles já estão sentindo na pele, né? Primeiro é o calor que todos os anos tem Segundo que por ser extreme Larga meio dia, né? E assim, a gente ainda espera uma chuva Um temporal No meio da fome Não, não, não Mas é uma prova bastante dura Até porque são sete subidas, né? São sete chibarros E o chibarro, pra quem já é de casa É sofrido, imagina pra quem vem de fora, né? Mariana, fala pro pessoal Eu gostaria que você falasse pro pessoal Quantas Olimpíadas você participou Quantos anos você se manteve ali Entre as principais triatletas do mundo No circuito Mariana Orrada por Mariana Orrada Exatamente Mariana Orrada por Mariana Orrada Quanto é o problema de você, é o professor? Pera aí, gente A gente tem tempo? Calma, mentira Não, mas eu sou... Desde que eu me conheço Como professor, sou atleta, né? E só pelo triatlon Foram três Olimpíadas Três jogos pano-americanos E até hoje treinando, né? Um pouquinho E no circuito mundial Foram quase 20 anos, né? É isso aí Mariana Orrada com vocês, pessoal Obrigado Valeu Mariana, depois vamos gravar no Mundo 3 O podcast Vamos Vamos Você é a próxima, então Pronto Nós ganhamos um convite aqui Do Mundo MT Cash A gente já aproveita aqui Sem almoço grátis Mariana, precisa dar gel pro Maurício? Ele tava um pouquinho na largada Deu aí? Deu aí? Deu aí? Ele falou que ia deixar pra depois Cadê o pit? É, ele tá olhando pro lado A primeira ficou boa Eu vou A segunda ele veio pra trás Bom, galera, voltando aqui pros amadores Aqui Agilizar o que, André? Fala pra nós aí, cara Os caras tão subindo aqui, véi Só a dureza Vambora Então chamamos aqui o Mariana Rata Vamos convidar também pro MT Cash Vai entrar aqui esposa do Manuel Colucci Do Manuel Colucci Misturou, misturou Misturei, misturei Galera, o sol aqui Rebobina, rebobina Mariana Rata Fala do Renato Colucci Então já tô aqui, ó Tem o Rata Colucci aqui A assessoria deles aqui Então Depois a gente chama ele pro MT Cash também Pra contar um pouco de causa lá com nós Valeu, galera Vambora Aqui como A volta tem 13 km Então demora mesmo pra os atletas passarem 15 km 15, 15 Juninho, essa é a segunda subida O Chibarro é lá embaixo Aí dá um alívio E depois vem essa segunda subida aqui, tá? E aí depois desce Que é a entrada da T2, né? A entrada da T2 é aqui E aí os atletas já Fazem 6 voltas e meia 7 voltas e meia, né? Não, 6 voltas e meia Subindo o Chibarro 7 vezes Sobe 7 vezes o Chibarro Que é bem Bem duro Fechado Fechado, Andrézão Vamos fazer sim Vamos fazer Valeu, vambora Vamos fazer Vamos fazer o canal aí Botar o Romão de comentarista também Bora, Luquinha Bora, 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 bora Esse aqui é o pai do Luiz Od Odão Luiz, ele abriu a terceira volta já Tá indo pra metade da prova Tadão? Não, o Messias O Messias, isso Vai passar aqui a terceira subida Vai passar a terceira subida dele O Luiz tem dois minutos Não, falaram que precisava fazer rápido a premiação Tiveram que ficar esperando rápido Galvão Buenos do Tri Só fala besteira, Betri Vamos embora Estamos aí Contratando Contrato pra shows Animamos os casamentos O que precisar A gente faz O LHK Gulati Te manda um abraço Opa, outro Outro, Luizão Bora, moradei Bora, meu velho As atletas vindo ali Galera, vocês estão vendo que a galera está podendo fazer nutrição aqui Então entram alguns atletas aqui no meio do caminho Enfim, estamos Faz uma bagunça aí de vez em quando Mas daqui a pouco a gente toma esporra aqui e todo mundo volta Galera, aqui está passando aqui das regras aqui Estão tomando esporra O Rafa, te respondendo sobre o Amorelli O Amorelli vai ser pai O filho dele deve nascer no final de semana Ele teve que abandonar a prova O Messias está ali Então vamos lá Vamos ver o primeiro O Messias está aqui, o Rafa já encostou, está bem próximo Cuidado com a sacola aí Não, aqui Espera aí, espera aí Ai, meu Deus, na hora O Amorelli é aqui primeiro Terceira volta do Messias Uns atletas passando aqui O Colucci logo ali Bora, Colucci, bora, rei, bora, rei Estão bem colados Então a disputa está boa É, pois é, foi mal Ele estava vindo aí Então o Igor Amorelli vai ser pai esse final de semana Possivelmente esse final de semana Então ele teve que ficar lá de sobreaviso E teve que cancelar a vinda dele na prova Então motivo mais do que nobre aí Para a ausência do Igor Amorelli aí No evento Mais atletas vindo ali Carolzinha, Bilato Feminino está Luisa, DJ, Bianeris, Bruno Stolf e Pietra Meneghini Demora um pouquinho As voltas são longas aqui Então a gente não passa toda vez aí Em torno de 30 minutos cada volta Daniel, o Braz, ele não é mais técnico do SESI Desde o ano passado Então o Braz não está mais no time do SESI É o Juliano, a gente chama ele daqui a pouco também para falar E... Bora, Mar! Então a gente... É... Ele não é mais técnico, a gente chama o Juliano Depois para conversar aqui também Quando a gente tiver uma brecha Contar um pouquinho desse novo momento aí do SESI Bele? Eu, Gonzales, é 15.8, né? 15.8 Pô, Bilato, faltou você, porque você não veio? Eu estava esperando você A gente veio aqui só para onde tiver Santiago Assenso, terceiro já? Santiago Assenso, terceiro aqui, ó Passando Ali, ó Santiago já tirou a diferença A gente sabia que o pedal era para ele Então já está em terceiro Bora, Santi Bora, bora Fernando Toad subindo Fernando Toad aqui, vai passar? Fernando Toad vindo ali Toad aqui Fala, Marcelinho Falar para o Juliano te pagar, Cleber Vou falar Falar pra o Juliano te pagar, Cleber E aí Falar no Pelo 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 Lucas Preto, todo dia em quarto, vou pedir ajuda aos universitários que puderem consultar as médias dos últimos anos Mas aqui o pedal é 100k por 3 horas, um pouco menos, 2,50? É mesmo, 2,45 para 2,50 talvez, são 100k com bastante subida Mas hoje está um clima bem difícil Então acho que nessa faixa aí E aqui? A galera perguntou, olha lá a Fabrini aqui Terceira volta? Não Mas as meninas não passaram, deu problema Tive um probleminha aqui, turma Probleminha de contagem aqui Probleminha no circuito aqui Debrou Olha, a tua missão agora esse guarda-chuva aqui Estou bem, cara Não, ainda pode... Estraqueceu Estabou na live Deu problema a uma fila menina ali, cara Deu A Larissa cortou a volta A Larissa cortou a volta A Larissa cortou a volta Bora, 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 bora Viana Viana, Paulo Maciel aí para quem perguntou A gente vai verificar aqui que a Larissa Fabrini passou aqui um pouco antes das meninas Para ver que ela deve ter problema com alguma coisa em alguma volta aí Porque ela está em sétimo, eu acho, no feminino, né Frank Bora, Frank Bora, bora Bora, bora Eu aceito, pelo amor de Deus Eu aceito, pelo amor de Deus É, meu Deus, o cara está desidratado É, o primeiro e o segundo, né É, exatamente A dupla ser da direita, o Manoel e o Colucci ali, vô Olha lá Bora, Bet Vamos lá Ela errou feio em algum lugar lá, cara Ah, caralho Você passou quase anos sem ter medo Vamos embora, Bet É o Todd lá? Vai lá Vai lá Vai lá, Todd Vai amassar aqui Tem que correr com ele lá de baixo Tem que correr com ele ali, ó A minha sentição é A minha não posso espalhar Tô lá Corre com ele dali Tá Tem uma onda de volta, viu? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Eu vejo a leitura Tá Bora, tadinho Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vamos, 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 vamos Bora, bora, bora A gente já está conversando aqui, galera, para ver a questão da nossa família, o que ela passou. Antes das meninas e não estava, a Luísa está vindo ali, a Luísa Batista está vindo ali, bora Lu, bora, 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 abriu um pouquinho da Jennifer, ela estava bem encostada, a Jennifer estava bem junto, agora está, abriu um pouquinho, era esperado né Balma, era uma estratégia de prova esperada ali da Luísa, acho que é isso aí, o quintal de casa né, a Luísa está fazendo o serviço de casa. E outra coisa foi aquilo que a gente está falando no pré-prova né, a Jennifer era a primeira prova dela longa, a Luísa já sabe, conhece um pouco o caminho, já sabe, a hora que pode apertar pode soltar né, então faz diferença também. Diretamente aí do MT News, Fred Beijos aqui ó, do MT News, a função aqui para a gente fazer um vídeo da prova virado para vocês depois também. É, a Larissa, o que a gente está questionando só é que ela não é de estar, ela está, ela está atrás das meninas, só que ela passou aqui duas vezes antes da Luísa passar a segunda vez, então ela... A terceira vez né, a terceira vez, então tá, 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 ela passou antes, então para entender aí o que, só o que aconteceu, se ela perdeu ali o caminho alguma coisa, porque tem bastante cone ali, tem umas viradas ali, uns retornos ali também, só para ver se não deu galho, mas simbora, bora para a prova que tem, tem muita coisa rolando, o vento já está mudando, o ventinho de chuva, o cliente subindo ali, acho que vem vindo a Jennifer, é, DJ está vindo ali embaixo, mais de dois minutos aí da Luísa já, a Luísa já conseguiu abrir um pouquinho, Ó Gabriel, valeu aí pelo, pelo bad aí, galera quiser aí contribuir com a live também pode contribuir aí, valeu mesmo aí pela, por curtir o nosso conteúdo aí, pô, e a gente, bora DJ, bora, 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 Jennifer Arnold ali, Vamos embora, Luísa está forte, consistente, prova, prova dela, e quem estiver ouvindo aqui, o próximo MTCast é com a Luísa, então, já, já o spoiler aí para quem segue a gente aí. É, Paula, a Pietra está um pouquinho atrás, ela vai demorar aí uns oito minutos para passar, beleza? É, puta, André, está fogo de saber aqui, o primeiro amador, cara, vai esperar um pouquinho, mas daqui a pouco a gente vai ter que dar mais um tempo na live aqui, galera, porque pegar as baterias extras aqui, se posicionar, porque tem muito tempo até os próximos atletas passarem, beleza? Mas a gente vai e volta aí, como a gente prometeu, vai e volta, beleza? Bele? E aí, moçada, tá com você? E aí, Sandrão? Grande Sandrão. O atleta lá deu certo, o socorro dele lá? Eu, eu, eu estou só aguardando o Luísa voltar para saber como é que é. Aí, o primeiro atleta amador, não sei aí, se alguém souber quem é o atleta, fala para nós aí. Esse aqui, o Martinho, o segundo aí, que saiu o primeiro da água ali, está aqui, consistente ainda. Bora, Gustavo, bora, 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 bora. Esse aí, amor. Fala, meu, sabe? Estão tentando lembrar o Taquenaka aqui, ó. Bora, Taquenaka, bora! Atirando. Taquenaka atirando ali também para pegar, o masculino ali promete também, galera. Jamil, Jamil, Bacar, valeu, galera, obrigado aí pela ajuda. Fala, Braz, como é que está, meu velho? Primeiro, valeu, Arthur, valeu, galera aí, Jamil, Jamil, Bacar, é o primeiro. Valeu, galera aí, por ajudar na transmissão aí. Boa. Aqui o time aqui de ciência de dados aqui está impressionante. Data Science aqui para todo lado. Vamos pegar o Juliano, né? Vamos falar com o Juliano aqui do SESI, galera. Também falar um pouquinho para a gente tirar aqui o microfone. Para de brilhar aí, ó. Vamos lá. Tudo bom, pessoal? Aqui a gente está com o Juliano. Juliano hoje está capitaneando aí a equipe do SESI. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para o pessoal do Munutri, que está entrando, várias pessoas ainda associam um pouco com o SESI, que é com o Brás, que seguiu seu caminho. E você está na frente do SESI, a gente queria saber um pouco desse novo cenário. Legal, não. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vocês estão acompanhando a prova, o sol está pegando, todo mundo sofrendo. O SESI vem com tudo, como você disse, o Brás fez um trabalho excelente. Para nós é uma referência ainda na modalidade, como sempre será. E agora a gente vem com um projeto novo, pensando já em Paris 2024, e também com o Reinaldo nas provas longas. O pessoal nessa preparação também agrega algumas provas um pouco mais longas. Luiz, a Manuel, também aconselhados e também capitaneados pelo Brett. A gente tem essa parceria com o Brett Sunto. Então, para nós, é foco total em 2024. Os meninos vêm fortes. Eu tenho certeza que a gente espera muita coisa positiva para hoje. Legal, Juliano. Prazer. Obrigado a dar uma palavrinha para nós. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Galera, o update aqui. Passou o Guilherme Guido, Bruno Manzoni e Rafael Passarella aí para vocês. Então, não perderam. Rafael tirou, chegou ali e se embora. Show de bola, galera. Transmissão aqui. Muita gente aqui, famosa do triatlo aqui. Deixa eu dar uma rodada aqui. Vou dar uma rodada lá embaixo. Vê o que tem aí. Pode ficar tranquilo. Perrengue chique aqui. Vambora, galera. Vê o que está rolando aqui embaixo. Quem tem de famosa. Procurar os famosos aqui. Enquanto não chegam os próximos atletas. Se a gente consegue pegar um pouquinho ali do outro ângulo também na prova lá. A pessoa que mais causa aí tem que aparecer na live também no Mundo Tri, né? E aí, amor. Bom? Como é que você está? Bom, e você? Tudo jóia. A cobertura aqui. E aí, monstro. E aí, monstro. Ô, moleque. O que você está fazendo aí? Tranquilo. Está baiano, né? Baiano. Ah, tem ganho. Baiano, né? Triatlo não dá mais não, achei. Andando aqui, galera. Comendo a galera aqui do triatlo que está parado aqui. Mostrar para vocês aqui um pouquinho do percurso. Descer aqui um pouco. Vocês verem aqui essa subida que é bem menos íngreme, mas também mais uma, né? Dentro da tanta subida que a gente tem aqui no Dama. Então, vocês entenderem aqui, essa aqui é a última subida. Isso dá para ver ali na perspectiva. Está longe. O Chibarro é uma subida bem mais longa, bem mais íngreme. Já lá embaixo, saindo a natação. Um pouco depois já começa o Chibarro. Então, aqui já é uma subida final. Depois das tantas, desce. Vou pegar eles aqui descendo. Matheus Vidigal aí. Bora, Vidigal. Uma alta ali da prova. Aqui está menos confuso ali. Mas temperatura aqui, as nuvens que estavam fortes aqui, ameaçando a tempestade aqui, se dissiparam. Vocês podem ver aí. Então, cara, está muito, muito, muito quente aqui. Como a galera já sabe que é quente, obviamente, mas está realmente bastante quente. E zero nuvem. Então, é só sofrimento agora até o final. Aniversário da Monique hoje. Então, espera aí que a gente vai botar lá. Falar que você está mandando mensagem. Vou andar filmando para trás aqui, para vocês verem. É, Dani. Dureza, Fih. Está sendo transmitido aonde isso aí? Um do tripo. Ó, está vendo? É seu aniversário hoje, é isso? Carol Bilatos mandou um beijo aqui. Manda um beijo, Cléo. Beijo, Carol. Cadê você aqui? A gente torceu para você. Está chorando quem não veio na prova, fazendo Miguel. Agora o aniversário hoje. Parabéns, amor. Te dá o mesmo. Te dá o mesmo também. Parabéns. Bora, Gil. Calma, Miguel. Calma, você não chega a estar de gana, Miguel. Agora eu estou tendo. É, Dona Lula. Voltando para a bagunça aqui, galera. Vamos lá, perto do retorno. Ah, virou? Ah? Virou, achou. Não, só fechei um pouquinho que eu não consegui andar e fazer tudo ao mesmo tempo. Isso, é. Um pouco, hein. É. Calma, Camilinha. Estamos andando aqui, Fih. Só, 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 só xinga nós. Estamos indo aqui agora. Galerinha, vamos dar um tempo aqui na live, carregar as baterias aqui. Daqui a próxima volta a gente está, a gente acompanha aqui o final desse ciclismo. Vamos mandar uns highlights para vocês, as posições aqui atualizadas. Mas só para a gente poder carregar os equipamentos aqui e já a gente está de volta. Beleza? Mais um minutinho para a galera fazer as perguntas aí. Estou atualizando só. Messias, Colucci, Santiago, Toad, Frank Silvestrin, Paulo Maciel, Biana, Bia Neres aqui, terceira feminina aqui passando. Bora, Bia, bora, bora, bora. A Bruna, não, é a Bruna Estufla, tá assim. Valeu, Thiagão, dá aquela... Vou perguntar ali, ô Felipe, vou perguntar para ela já já que a gente desce lá. Galerinha, daqui a pouco a gente volta então, encerrando aqui rapidinho. Fui! Fala, galera, estamos de volta, estamos de volta. Ligar o microfone aqui. Espera aí, voltamos, voltamos. Baterias carregadas para essa última hora e pouco de prazo para vocês. Bastante sol aí. Estava esperando aqui carregar tudo também, ver como é que a dinâmica da prova. Então atualizá-los aí um pouquinho do tudo que aconteceu até agora. Então a gente teve um ataque do Manuel Messias agora na penúltima volta. Messias atacou. Abriu aí um minuto e pouco do segundo colocado, que não é mais o Colucci. É o Santiago Ascensu. O Santiago Ascensu atacou também. O Colucci ficou um pouco para trás. Quarto colocado ainda está o Toad. Tem o Viana em quinto e o Frank Silvestrin em sexto. No feminino, o Luisa Batista abriu um caminhão da Jennifer. Está em segundo. E a Bia Neres aí está mais de 10 minutos atrás das meninas, tá bom? Enfim, vamos atualizando vocês aí agora. Agora a gente vai até as chegadas. Desculpa. Até a chegada. Então estamos na última volta. Os atletas vão bater lá na área onde eles fizeram a transição. Já voltam para cá e entram para T2, tá bom? Então essa aqui a gente já vai pegar essa última bike aqui. A gente vai ter noção de quem entra primeiro, quem entra depois na transição e a dinâmica da prova. Mas o Manuel Messias fez uma prova, está fazendo uma prova bem interessante. Não... Tipo, apertou, mas sem apertar demais. O Colucci até apertou depois, mas não tem o jeito. Ele realmente atacou e abriu aí uns 40 segundos mais ou menos. Ixi, Oscar, não lembro. E aí caiu a transmissão. Caiu a transmissão, cara. Não, tá aqui ó, aqui ó. Vamos no trio aqui ao vivo aí, ó. Mas tá sem áudio, vai tá sem áudio, vai tá sem áudio. Fala aí, galera. Bom, vamos lá. Bom, a Larissa, o pessoal perguntou, a Larissa teve um problema realmente em uma das voltas e ela errou o percurso. Mas ela resolveu não abandonar a prova, vai terminar a prova. Principalmente ela vai ser desclassificada, né, por erro de percurso. Mas ela resolveu fazer a prova até o final. Então, bem legal. Aqui tá sofrendo aqui bastante, mas tá continuando na prova. Beleza? Então, só atualizando vocês aí novamente pra quem tá entrando agora. Manuel Messias em primeiro, atacou, abriu Santiago Ascenso em segundo. E Reinaldo Colucci em terceiro colocado ali, uns 10, 15 segundos atrás do Santiago. Feminino, Luísa Batista continua abrindo vantagem para a Jennifer Aron de segundo. E a Bianeris tá bem atrás, então, com a Bruna Stouff chegando na Bruna, na Bianeris. Então, também tá uma disputa aí legal. Bruna Stouff tá fazendo a prova também bem redondinha. Beleza, galera? Tentar ir pra Somba aqui pra poder ler os comentários, senão eu não consigo ler nada de vocês. Vamos lá, Diniz abandonou. Odd. Ó. Tá, então vamos lá. Maciel, Odd e Diniz abandonaram a prova, tá, galera? Abandonaram a prova. É, a gente falou aquela hora de vento e tudo. Ó, as bandeiras não tão ventando mais tanto, o vento deu uma segurada. Não firmou a chuva que poderia vir. Então, só sol o tempo inteiro. Então, aquela dureza de São Carlos. Cara, só preciso de um pra surda. Pega um link lá, né? Deixa eu ver, por favor. Vou mostrar pra você deixar aqui alto. Ah, tem um outro maior que tem proteção, o V e os caralho. Ó. Tem budget, sobrou budget, sobrou budget. Epa, amigo. Faltou você aqui, hein, Pan. Ó a galera chegando aí. Bora, Luquinha. Bora, bro. Vambora. Vambora. Vambora, Todd ali. Bora, bora, Todd. No, vou tentar pegar um pouquinho o Takenaka aqui. É, a gente perdeu um pouco aqui também na referência do Amador. Galera, tá um calor danado aqui. Tá bem, bem, bem complicado aqui. Acho que ele tá indo em segundo. E pra gente que tá aqui no sol, tendo que transmitir, o celular tá, inclusive, debaixo do guarda-chuva, senão aquece. Não, mas o cara desceu. O que tá liderando desceu. E a gente tá tentando pegar aqui do Amador. Então o Takenaka tá liderando, tá não? Não, acho que ele tá em segundo. Olha, esse cara que tava liderando antes. Tá liderando. Ele desceu primeiro. Vem, Maurício. Vem, vem, Eneguinho. Vem, vem, minha paixão. Descendo, perguntou do Guido aqui. O Guido, acho que tá em sétimo. Falsarela e o Manzoni, o que tá passando, deve estar passando aqui já já. Vamos, seu moleque. Moroni ainda não saiu da água, galera. Falta ainda 300 metros. Tem só duas horas que ele tá nadando lá. Vamos lá, Maciel, Diniz e Luiz Oddi abandonaram a prova. Essa é a última volta já. Eles já abriram a última volta. É uma volta e meia. É volta e meia agora. Porque eles já vão direto pra ter dois. Eles não descem mais. Então, fala, moradinho. Aqui tá na live aí, ó. Não voltam mais, tá bom? Chuva chegando, Kleber. É bom saber. Do outro lado da cidade, então daqui a pouco chega. Então, vambora. Danilo Melo tá aqui ainda. Tá na prova. Tá sétimo ou oitavo ali do masculino? Vamos indo ali pra saída da transição. A entrada da transição ali. Vamos... Vou indo lá pro fundo, né? Vai, eu vou ficar aqui. A Luísa vindo ali? É. A Luísa vindo aqui na penúltima volta do feminino. Deixa eu ver aqui pra vocês verem a Luísa. Bora, Luísa! Bora! Bora! Outro lado daço, né, velho? Bora, Luísa, que amanhã só a Marcela vai dar, hein? É, essa aí! Aproveita hoje. É, aproveita hoje que amanhã é a Marcela. Vai, vai, vai acompanhar. Aí, mano. É nóis da manhã. Eu sou Tim Marcela amanhã, hein? Vai levar? Tim Marcela e Tim Nicole. Fecha só pra mim aqui a mochila. Se eu carregar ela aqui, eu sou a abro. É legal, mano. É que é a mesma coisa. Ô, Wagner, já tá bêbado, caralho? Você vai nas mãos da memoria, mano. Você vai no pódio. Bora, Façarela. Vambora, meu velho. Tô indo ali pro... Encontro ali depois na... Galerinha andando aqui pra parte da... Na entrada da transição. É melhor pra você, mano. Vou pegar a galera entrando aqui. Acho que aqui dá pra vocês verem um pouquinho ainda no final aqui da subida. Botar aqui no alto. Verem aqui. Ficar aqui não, não. Atraversar aqui pro sol. Eu fico cobrindo daqui. Depois eu pego os atletas. Senão ninguém vem por nenhum. Vamos lá, galera. Então aqui, ajudar pra vocês... Vocês vão ver aqui, legal. Tô bem no cone aqui, onde a bike vai passar aqui, ó. Vocês daram uma olhada aqui, ó. Eles vão entrar aqui nessa ruazinha aqui. A T2 é ali onde estão aquelas tenas. E aí vem o sobe e desce de novo da corrida também, né. Simbora. Lembrando, galera, que a gente tá focando aqui nos atletas profissionais. Então a gente não vai conseguir acompanhar todos os amadores, não. Um outro que a gente conhece, a gente até fala. Mas não dá pra acompanhar todos, não. Simbora. Vocês estão vendo todo mundo aí. E aí, galera, quem tá aqui já viu a... Ah, o Rafael, o Klein tá acho que em sétimo. Ele tá na frente do Daniel. Passando agora aqui, ó. Pra tua... Pra você ver. É... Vamos lá, o Toddinho, vamos de novo aí a atualização pra galera. Luiz Odde, Matheus Diniz e Paulo Macias abandonaram a prova. Fábio, deixa eu tentar lembrar toda a colocação aqui. Então é Messias, Santiago, Colucci, Todd. Cara, acho que Viana, Silvestrin. É... E aí acho que o Klein e o Danilo Melo, se eu não me engano, tá? Tamo... Tamo de olho aqui também pra passar aqui que a gente... Pobre, que é o Guido aqui passando pra galera aí que conhece. O Guido acho que tá em sétimo ou oitavo. Aqui dessa galera. E... Bom, galera, não sei dizer do abandono, mas assim, a galera sabe que aqui tá muito, muito quente. É, ó, DJ aqui em segundo. É... Bom, aqui a prova é dura, ritmo do dos profissionais, aqui tá a elite da elite, então os caras não querem ficar pra trás. E quem começa quente demais aqui, forte demais na primeira subida, menos te barro, paga o pato depois. Então, eles abandonaram mais ou menos metade da... Metade da prova aí, mais ou menos. Sentiram o calor também, excessivo, enfim. Parte do jogo. Viana tá muito bem, cara. Viana aí tá fazendo um provão. É, falando aqui até com o Bauman, é o atleta aí do dia, assim. Porque ele é mais do atleta que triatleta. Tá fazendo uma baita prova. Consistente ali nas subidas. Tá ficando atrás só dos especialistas aí, talvez, no esporte. Mas tá fazendo uma baita prova. Quinto ali colocado, só atrás do... Do... Toad, Colucci, Santiago e Messias. Então, provão do Viana aí. Simbora, galera. Daqui a pouco passa aí o Messias. Vamos ver como é que vai chegar esse último trecho deles aí. Matheus Vidigal aí também, quem conhece. Valeu, Lê. Parabéns atrasado, brother. Esqueci de te inscrever, velho. Tava nessa correria da viagem aqui. Parabéns. Aproveitar. Brunão aí. Valeu, galera. A gente vai... Queria ter ficado um pouquinho mais online aqui. Mas o calor e bateria aqui foi uma combinação que não deu muito certo. Mas voltamos aqui. Vamos fazer... Vamos fazer aqui até o final agora. Vocês vão com a gente. Vamos lá. A galera tá vendo aí. Tinha Caju. Tinha Caju aí. Vai ter que ouvir o... Quem não ouviu o podcast, o MTCast da Resenha RJ. Não vai saber. Então tem que ouvir aí pra... Pra dar moral. Pra ganhar o sorteio aí. Que o Romão tá pagando tudo. Pessoal aí, o triatlon RN. Aqui é o 1.110. 1.000 de natação, 100 de pedal e 10 de corrida. São aí 6 voltas e meia de pedal. Com 7 subidas do Chibarro aqui. Depois eu vou conferir a altimetria da galera. Deve dar uns 1.200, 1.400 horas de altimetria. O Messias... Cauê, o Messias tá... Tá arregaçando aqui. Atacou nessa última volta. Abriu aí mais de minuto de Santiago Ascenso e Renato Colucci. Então o Messias tá arregaçando. Vem se embora aí que acho que mais uns 5 minutinhos eles aparecem aí. Cauêzinho, tinha que ter vindo, hein? Fala, Jones. Sim, cara. Última volta aqui. Últimos metros deles, na verdade. Já devem ter subido até o Chibarro aqui. Já estão chegando. O masculino, né? O feminino abriu mais uma volta ainda. A gente vai acompanhar aqui as duas partes aí. Romão, no final a gente faz um sorteio o quê? De um Celta? O que você acha aí? Comenta aí pra gente. Fazer um sorteio. Sorteio de uma areia, vai. Pra ver que a galera fica até o final. Deixa eu ver a temperatura aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver que estão. Aqui deve estar uns 30 e pouco. Porca, o Cauê tá... Aí, ó. Vamos aqui. 32, uma beleza, hein? Que delícia. Ó, galera. 32 graus aí. Confirmando aqui. Confirmações aqui do data... Do data... Weather data aqui do tempo atualizado. É... Do outro lado da cidade já tá chovendo. Já tá tendo uma tempestade. É... Então, enfim. A gente falou. Ainda não choveu no pedal. Então, tá ótimo. Messias, tá vindo lá? Não. A chuva. É isso aí, Lito. Seis pau de prejuízo por mês. Que é 10% do que gasta no triatlon. Então, tá de boa, né? É, é. Vambora. Acabando aqui. Mais amadores. E... A galera faz sete vezes a mesma subida. As primeiras duas, três subidas. A galera já tá tranquila ali, sorrindo. Depois só começa a galera aqui sofrendo. É... Balançando a cabeça. Arrependido de... De tá aqui. Mas depois acaba voltando. Então, a prova realmente é muito dura. Ó, Guilherme. O Gil Castelo Branco aí, de Brasília. Bora, bigode. Tá na live agora aqui, ó. Tá famoso. A galera de Brasília aí. Gil Castelo Branco. Ó, a moto tá vindo ali já, já. O Manoel Messias chegando ali, ó. Já é a moto do líder, né? É. Moto do líder chegando. Manoel Messias aí. Possivelmente. É ele mesmo. Vou posicionar aqui para a gente pegar o Messias, galera. Só pra... Bora, Filipão. Posso sair? Simbora. Ó, o Messias aí para a galera contar o tempo aí. 46. Bora, Messias. Bora, moleque. Ai, ó. À esquerda. À esquerda. Então, o Messias passou agora. Vamos ver aqui quanto tempo passa Colucci, é... Passa Thiago e Colucci. Pô, o bichinho tá voando, velho. O bichinho tá voando. Acho que ele abriu mais de minuto dos caras. Vem ali, aparentemente. Deixa eu ver. Não, não dá pra ver aqui de longe. Os olhos já não... A visão já não é a mesma. É, Messias na corrida agora... Fica difícil... De pegar, né? Tá sem marcha, Renanzinho? Simbora, meu velho. Tava fácil demais, velho. Quem conhece aí, Renan Paparelli ali de São Paulo também. Tá sem marcha. Acabou a bateria do Day 2. Quem nunca... Bora, bora. Tá acabando, tá acabando. Ó, galera. Já tem mais de um minuto que o Messias passou e nada de... De... É... Santiago e Colucci. São 10km de corrida. Honestamente, só se o Messias realmente... Não... 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 Aguentar. Mas acho bem difícil. Tá muito forte, muito bem. Vai voar. São 10km com subida também, tá, cara? É... Então, tem muita subida e descida. É uma prova de... Muito de percepção de esforço. Muito mais do que... Aí, aí, ó. Percepção de esforço do que... Do que... Pace... Ficar olhando pace, potência toda hora. Porque realmente é... Os números são complicados aqui. Felipe, a gente tá sem o... O tempo aqui. Deixa eu ver... Largaram... 58... 15... Tá, acho que estaria umas 2h35. Pra 2h40 ali o tempo... Mais ou menos o tempo de pedal do Messias. Eles nadaram... Eles nadaram... No meu relógio aqui, pelo menos... É... 11h58... Ou... 57, perdão. Deve ter nadado uns 13 minutos ali. Então, é isso aí. 35 pra... 2h35, 2h40. Num percurso muito duro aqui. Que a galera... Sabe. E nada de... Do segundo colocado chegar. Aparentemente, pelo tamanho ali, é o Colucci. Voltou a ultrapassar o... O... O Santiago. Então, o Colucci em segundo. Voltou. Santiago logo ali atrás. Bora, rei! Bora, rei! Fora, fora, fora. Fora, fora. Boa! E ali tá o Santiago ali. Bora, Santiago! Bora, bora, bora! Bora, vai ser boa. Vai ser boa essa corrida deles aí, hein, galera. Vamos pra lá. Vamos pra lá acompanhar isso aqui. Que agora... Demora um pouquinho, então... Cruzar aqui pra gente ver. Tô atualizando aí. O Messias passou aí 3 minutos e pouco. 4 minutos. 3h15. Valeu, porra. Vocês são demais, velho. Vocês são demais no cálculo aqui. Valeu. 3h15 aí dos caras e, porra... Balma, 3h15 dos caras... 3h15? Não, não, não... No pedal. Ele abriu... Na primeira vez que ele... Pega... Meu... Aqui, ó. Só dá aí pra galera aí. Não, não, não. Põe no meu bolso aí. Ele não cabe em duas entradas. Tá o microfone aí. Problema técnica aqui, galera. Já estamos resolvendo. O estagiário tá sempre atento aqui. É... É... Abriu 3 minutos e 15. Cara, o pedal deu 2h... Entre duas horas e 35 e duas horas e 40. Nesse 100k aí... De boa. De boa. Esse pedal tranquilo. Vamos lá. Estamos caminhando aqui pra transição. É... Acho que o pedal... A corrida começa numa descida. Depois sobe. Também muito calor. Muito aberto. Tem pouca árvore aqui. Então, pegam as pistas muito abertas. Ali no final, ali o rei tá... Reinaldo saiu pra correr agora. Vamos tentar... Eu ia falar que eu ia tentar acompanhar, mas vocês iam zoar a minha cara, né? Então... Vou tentar mandar notícias o mais rápido possível. Porque acompanhar não dá. Então simbora, galera. Tem que guardar pro final, né? Mas entrevista também? Tem, tem. No final a gente vai tá lá, galera. Na live ali no final, na chegada. Fazendo entrevista com a galera ali. Ao vivo ali, os primeiros colocados. Entender tudo. Mas por enquanto, só acaba quando termina. Já diria o poeta. Valeu, galera. Valeu vocês também por acompanhar e tá com a gente aí. Pela paciência também. Bora, Mariana. Mariana já pedalou 400km já. E continua. De mountain bike. Tudo bom? Vamos embora. Pô, bicho. Tem onipresente, velho. Você tava lá, tava na tela, tá aqui de novo. Eu tento fugir de vocês, mas é o destino. É o destino. Pô, galera. Pugir é. É o destino. Vamos ali pra... Pra corrida. Tentar pegar ali algum trecho ali. Mas a gente pega a saída do Toad aqui, galera. Depois a gente desce ali um pouquinho também. O Toad já tá chegando daqui a pouco. Que é a chegada aqui. Então deu mais ou menos ali. Sei lá. 100, 150 metros ali até a chegada. Até a T2. Sai ali por trás. E aí começa a corrida aqui. Olha o Toad chegando aqui, ó. O Fernando Toad aqui. Entra, entra, entra. Aqui, entra. Não, mas de boa. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Ai. Boa, boa, boa. Vai lá, vai lá. Vai que dá. Vai que dá. Tá de boa. Tá de boa. É, o Fernando Toad acabou de completar aqui. Um pouquinho mais acidentado do que o habitual. Vocês viram aí ao vivo. Puro de notícias aí. Aí ele tá um pouco bem confuso. Ele entrou pela faixa errada. E aqui tinha que virar no contorno. Enfim. Preiu demais. Faço parte. Beleza. Vai sair pra correr ali. Vamos ali pra baixo. Mas não, pelo menos não caiu, não se machucou. Não deu nada. Pedal são e salvo ali. Sapatilha ali só. Zoada ali. Saiu, velho. Era pra estar nessa faixa de dentro aqui. Não é de fora. Mas dava pra ele ter ido ali um pouquinho mais fora. É. Enfim, vambora. Saiu, não se machucou. Melhor ainda. Vamos pra todo mundo. Tá saindo lá. Simbora. O bom é assim. Vocês viram ao vivo, hein, galera. Só vocês, hein. Ela tá mais quente aqui do que lá ainda. Pelo amor de Deus. Deu um RL, é top. Bora, toddy. Bora, moleque. Bora, bora. Ali, ali. Segue lá, segue lá. Segue o Gessa. Segue o Gessa. Vambora. Só vai, só vai. Isso. Vambora. O estagiário aqui. O estagiário já deitou ali. Pô, estagiário. Aí não dá, né? Aí, os caras. Vamos aproveitar que estão aqui os caras. Vamos fazer uma entrevista já com eles aqui. Aproveitar aqui ao vivo. Ód, fala ao vivo aqui, ó. Quer falar? Peraí, vamos aproveitar que o cabra tá aí. E aí, seu menino? Peraí. Peraí, deixa eu botar o microfone aqui pra você. Diretamente aqui, Luizói. Fala aí. Caralho, quanta coisa, hein? E aí, meu velho? O que que deu aí na prova aí? Não, hoje não deu. É o começo da bike muito forte ali. Minhas costas estourou de volta. Ah, não tem desculpa também, né? Foi sinistro o ritmo ali no começo. Vamos ver o que que deu errado aí. E pra... Ruiz mora também no Brasil, né? Simbora. Valeu, meu velho. Vambora, recuperar aí. Valeu. Pegaram muita mensagem aqui, mandaram muita mensagem pra você aqui. Obrigado. A maioria é boa, brincadeira. Todas boas. Foi mal, galera. O iPhone derreteu de novo. Mas voltamos. Deu pra voltar. Desculpa aí. O iPhone aqui. Então já pega aqui Frank Silvestrinho, quinto aqui na corrida. Bora, Frank. Vambora, meu velho. Vambora, vambora. Tá bem demais, tá bem demais. Desculpa aí, desculpa aí. Voltamos. O iPhone ferveu mais uma vez. Estamos até de guarda-chuva aqui, mas não deu certo. Viana aí, ó. Viana em sexto colocado. Provasso. Bora, meu velho. Bora que tá bem. Bora que você tá bem. Pô, militão. Tô demais. E pior que... Estamos aqui no guarda-chuva. É com guarda-chuva aqui com proteção UV. E o celular supercarregou. Viana acabou de passar, Leandro. Acabou de passar em sexto colocado aí. Frank, muito bem. Provasso. Estava bastante receoso com o calor, mas... Bá. Fez bem demais. E agora vambora. Vambora aqui. Vou ficar até o final. Ah, Michele. Tá certo. Não, isso aí no Ceará é quente demais também. Concordo. Mas a gente não larga meio-dia aí no Ceará, né? Aqui hoje tá brincadeira fazer pró. Meio-dia aqui é sempre muito quente. Mas vambora. Tem mais atleta pró chegando aí. Já já a gente já cobre todo mundo. Danilo Mello chegando também. Vamos lá. Estou repassando pra galera aí o top 5. Então, Messias, Colucci... É, Messias, Colucci, Santiago, Toad, Frank Silvestrin e Francisco Viana. Top 6 aí. Fechou? Todo mundo aí pegou? Todo mundo? Tiagão, dá aquela moral. Escreve aí pra galera também pra ficar de consulta. Por favor. E vambora. Toma aqui, ó. Vocês são os guarda-chuva aqui, ó. Tapando tudo pra vocês. É, vamos pegar o Danilo Mello aqui. Depois a gente vai tentar descer um pouquinho mais pra pegar a galera em outros trechos aqui. Danilo já tá saindo ali. Sai Danilo. Sai Gabriel Klein. E aí já era. Edu, Messias fez a bike de... Ele fez de road. Mas ele só tem road. Ele não tem TT. Então, pra ele, é... Era a única opção. Mas, cara, tá super adaptado. E aqui é um percurso que até o Colucci, que tem as duas bikes, preferiu fazer de road, tá? É, Marcos, Amador, a gente não tá cobrindo, cara. Eu não sei te falar ainda não. Vamos passar por aqui. A gente vai tentando cobrir. Mas o foco são os profissionais, tá bom? É, feminino. Luisa, Jennifer, Bia e Bruna Stolf. Pietra Meneghini. São os top 5 aí. É, Danilo Mello. Tá saindo ali agora? Cadê? Ele tava ali. A mãe dele já tava correndo aí. A mãe dele tá sempre nas provas aqui. Já deu pra vê-lo saindo. Então, aqui, ó. Daniel Mello aqui. Paipan. Bora, meu velho. É bom que a tua mãe já anuncia que você tá chegando. Vambora, moleque. Felipão, largaram, se eu não me engano, sete ou oito meninas. A Fabrine errou o caminho. Ela vai continuar aí na... Continuou na prova, mas ela não vai ser DNF, possivelmente, tá bom? É... Agora o... Tá chegando o primeiro amador ali. Os primeiros amadores masculinos. Eu já falo pra vocês quem são. O Jamal não tava em primeiro mais. É, eu acho, tá? É, eu acho. Então, a gente viu alguma galera aqui, mas tem uma hora que a dinâmica da prova fica bem confusa, tá bom? Tentar descer lá um pouquinho. Ver se a gente pega... Pega a galera aqui. Não, fica aqui um pouquinho. Vai ficar aqui, porque daqui a pouco a Luisa também tá chegando. A gente pega também a transição das meninas. A Michelle tá bem demais, né? Tá acostumado com o calor também. Eu ando forte, mas realmente... Prova aqui é mais... Mais... Dolorosa mesmo pra galera aqui. Não tá acostumada com o calor aqui. O sofrimento é bem grande. Ó, tem alguns amadores ali. Já tá vendo o Takenaka. Daqui a pouco a gente vai... Vamos pegar aqui os amadores aí. A galera tava curiosa. E a Luisa deve estar chegando bem em breve aí também. Lucão, treinador, a gente tá... A gente não tá acompanhando muito o Amador, tá cara? Se passar por aqui, a gente vê o André passando, tá? Mas, do contrário, a gente não sabe. Aí galera, o primeiro Amador... É o que foi o primeiro também da natação. Pegar o nome dele, esqueci o sobrenome dele. Tanto o nome que a gente viu hoje. Bora, meu velho, vambora, vambora. Tá bem, tá bem. O Martini aí foi o primeiro na natação. Agora o primeiro também é... Da... Da... Na bike. Então o ciclismo foi ultrapassado, mas voltou. Takenaka em segundo. Tá saindo ali já já. É, o Jamal não tá mais ali não. Então, vamos olhar. Aí. A Fabrini largou no profissional. O Takenaka saiu aí já um pouquinho mais quebrado ali. Agora desce um quilômetro, depois um pouquinho de plano, depois sobe um quilômetro. Bora, Takenaka. Vambora, meu velho. Solta essas pernas aí. Se der, eu volto. Tá pegado. Tá pegado. Parar e pensar. É, Camila. Foi uma das regras aí, mas ela largou como profissional aí. Aí é com a... Com a sebetria. Não sei dizer por que que foi, voltou e foi de novo. O Guidão tá... O Guido tava em sétimo, mais ou menos. Olha, galera. Deixa eu passar aqui pro negócio que fica mais legal. Takenaka tá bem travado, mas é normal. Esse pedal aqui realmente é muito duro. Acaba na subida. É, o Martini lá. Veio muito bem. Aí, vambora. Ó, tem a subiu ali. Acho que é a Luísa chegando. Vamos ver se é a Luísa. Mandar pra cá. Simbora aí. Ó, tem mais amadores vindo ali, ó. Manzoni vindo ali. Jamal vindo ali também, que a galera comentou. É, e agora a corrida. Então, o amador também tá bem aberto ainda, que Manzoni é baita corredor também. Então, vamos ver. É... Ó, a galera bem travada ali. Vocês conseguiram ver ele aí, que não foi só o Takenaka, não. Tem moto buzinando ali, então... Vamos lá, bom sinal ali que deve estar chegando a Luísa Batista. Ah, não. É o Manuel Messias. Messias abrindo aqui a segunda volta de corrida. Bora, Filipão. Bora, Messias. Vambora, meu velho. Vambora, bem demais. Simbora, moleque. A fera aí, galera. Monstro demais. Simbora. Falsarela chegando aqui na amador. Bora, Rafa. Rafa mostrando como se faz um desmonte aí, ó. Tá inteiro ainda. Pode ir, moço. Fica tranquilo. Ó, Luísa Batista aqui. Bora, Lu. Uh. Bora, bora. Tá bom, tá bom. Luísa Batista aqui. Acho que ele pode olhar um pouquinho no rosto. Parece que não fez o 100KM. Bora, Bruninho. Bora, meu velho. Vambora. Vambora que tá contigo. O Taquanaca tá travado lá. Vambora. Bom, dei spoiler aqui, galera. Mas a gente quer ver o bicho pegando, né? Então, vambora. É... O Messias tá bem demais, né, cara? Então, calcularam aí o Messias, galera? Me ajudem aí na transição pra gente ver quanto tempo deu. Mas... E da Luísa também. Que a Luísa meteu também mais de 3 minutos, com certeza. Eu diria entre 5 e 7 minutos na segunda. Vai, Jamal. Vambora, meu velho. Vambora. Vambora. Não, esquerda, 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 esquerda. Desce, desce. Mais um atleta aqui chegando. Amador. Nossa. Quase foi ali. Foi rápido demais. A Luísa aqui. Bora, Lu. Bora, Lu. Nossa Senhora. E aí, Flavinha, tudo bom? Gabriel do Mundotri. Prazer. Aqui, ó. Flavinha aqui, o extra-atleta também. Dá tchau aqui pro pessoal do Mundotri. Novo desafio. Dá tchau pro pessoal aqui, ó. Também, ó. Ah, tá tímido. Já ia perguntar se você não ia voltar. Agora já arrumou. Depois. Depois você volta? Bom, galera. Então, é isso aí. Tu viu? A Luísa tá interassa. Impressionante. Bom, mas viu a cara da Luísa? Parece que começou agora. Você é louco. Então, a Luísa veio bem demais na prova. Semana que vem tem MTCast com ela. Então, anotem aí. A gente falou sobre a prova. Que eu falei que ia ganhar a prova. Então, tá aí o spoiler. Tá dado. Mas a Luísa é muito, muito, muito forte. Muito forte. Tá forte demais. Sucarra, o primeiro aqui foi o Martini. Não sei o nome dele, mas chama Martini. É, a Luísa tá muito em casa. Tá muito forte. Um pedal muito consistente. O Klein aqui. Boa. Gabriel Klein aqui. Atrás de alguns amadores aí. Mas, tá indo aí na prova ainda. Fazendo. Acho que é o sétimo brasileiro. Daqui a pouco. Então, calculando aí, galera. Pra mim, o tempo pro Kuluth passar. Takenaka, não. O Takenaka tá em segundo lá. Mas ele tá bem travadão. Mas, enfim. São 100 km na subida, né? Se fosse bem. Olha o Guidão aí. Bora, Guido. Vambora, Guido. Vambora, meu velho. Vambora. Falta só 10. Falta só 10. Guidão morto ali, ó. Olha lá. Você vê a perna da galera depois da subida. Agora não consegue desmontar direito da bike. Vambora. Matheus Martini. Obrigado. O brabo de Bauru. Boa. Vamos aqui. Vem pôr sombra aqui. Vai o Klein aí. Ó, o Balma ali tá só passeando. Vocês tão vendo, né, galera? Estagiário ali, ó. Só quer sombra aqui. Fred Bezos aí de novo, aí, ó. Trabalhando. Você não. Trabalhando ali. Filipão na organização da prova. Trabalheira, velho. Trabalheira. Trabalheira. Foi. É, Filipão. Carbonara tava mais fácil ontem, velho. Muito mais. Pior que não. Carbonara tava difícil ontem, velho. De jeito ainda não. Tava top. Errei demais. Tem que andar quem sabe. Tá vendo, velho? Então, galera, daqui a pouco aí... Ó, DJ... Não, não é DJ. É o Matheus Vidigal chegando agora. DJ daqui a pouco. Vamos lá, galera. Tão calculando aí o Messias, né? Abriu mais um caminhão. Vai lá, Guidão. Vambora, meu velho. Vambora. Guidão ali. Gabriel passou em sétimo, Leandro. Passou sim. Mais de cinco minutos, cara. Ó o Colucci vindo ali. DJ vindo no desmonte também. Calcularam aí também como é que tá a distância dos dois. Ajuda a nós aí. DJ vindo aqui. Bora, rei. Bora, rei. Reinaldo Colucci aí, galera. Também. Mais amadores chegando aí. Mas quanto que deu aí, galera? Pra mim, ajuda aí. Quanto é que deu? Seis minutos? Nossa senhora. Smart meta aí. Seis minutos valeu. Luísa deu quanto, mais ou menos? Deu seis. Foi a Luísa que deu seis e o Messias cinco, é isso? Quanto é que deu aí, galera? Simbora, galera. Simbora. Daqui a pouco passa aqui também o Santiago. O Colucci abriu um pouquinho do Santiago aí também. É, tem o Santiago também, hein, Fê? É... O Santiago daqui a pouco passa. Olha, tem uma gritaria ali. Daqui a pouco passa. É, Filipão. Filipão, eles estão errando lá. Filipe, Filipe. Lá tem uma galera se confundindo lá e entrando pela faixa de fora aqui, de bike. Bora, Vidigal. Bora, DJ aí, ó. Muito bem também, ó. Corrida forte. Bora, DJ. Vambora. Santiago ali, ó. E pra galera que acompanhou também o cansaço da prova aqui com a subida, também na corrida. O Santiago começou mais forte, mais consistente lá. E eu já vi que agora mudou um pouco da postura. Só a Luisa, só o Messias mesmo que continua ali abrindo, continuando a fazer força. Mas tá realmente uma prova impressionante. É... Do... Do... Do Messias. Vamos ver como é que a Luisa faz aí a segunda volta também. Mas o Colucci ali também passou bastante, sofrendo bastante ali. Você já viu a posição, já viu a cara de sofrimento. Porque aqui a única coisa que não sobe é a água. O resto é só... Só dor o tempo inteiro aqui. Bom, deixa eu ir um pouquinho pra lá ali, ver se a gente pega um ângulo mais legal ali também, pra fazer mais uma live. Mais uma... Vou mostrar mais imagem aqui. Vambora. Pegar aqui pra vocês. Agora eu que vim atrás de vocês. Deu saudade. Não aguento, me faça o difícil. Ó, tá vindo aqui, ó. Fernando Toddy passando aqui. Aquela subida que vocês viram que é a última, que a galera faz de pedal, também faz correndo. Tá? Então, é a chegada pra abrir a volta ou pra chegada. Então, é... Não tem moleza. Bora, Toddy. Vambora, meu velho. Vambora, vambora. Buscando lá. Tá buscando. Bike. Bike. Bike vindo ali de Amadou. É... Então, galera, ó lá. Dá pra ver ele na perspectiva. Que é aquela mesma subidinha de bike que eu mostrei pra vocês. Bora, Gil. Bora, Gil. Vambora, moleque. Só parece você na live, velho. É... E... Então, ó. Ela faz a mesma subidinha lá também. Então, desce uns quilômetros. Você desce um quilômetro, sobe um quilômetro. Tem uma parte meio plana. Depois, uma falsa elevação. Depois, essa no final aqui. Depois, desce. Então, é uma prova que é o tempo inteiro no fio de bigode ali. Vamos lá, Maria. Maria ou Maria? Desculpa. Não sei se acertei. Mas, feminino. Temos aí Luisa, DJ. A Bianeris ainda não chegou na transição. Era a terceira colocada. A Bruna Stolf também não chegou. Quarta colocada. Estamos esperando aqui o que que vai dar. Mas, estão ali. E a distância já era muito grande no pedal também. Acho que agora vai... Vai só consolidar isso aí. E a Bruna Stolf estava chegando na... 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 Na Bianeris. Então, vamos ver aqui. Esperando também as primeiras... É... Amador. Falei fio do bigode, né, Lê? Eu estou ficando maluco, velho. Eu não sei mais o que falar aqui. Você... Arruma um sinônimo melhor para mim aí, Lê. Por favor. Vai eu falar aqui para ajudar na transmissão. Pelo amor de Deus. Mas... Vamos lá. Mais um minuto de calma aqui. O vento não veio. A tempestade também ainda não chegou. Então, por enquanto é só... É só sol. Olha os caras aqui. Vocês acham que é fácil fazer prova aí? Fazer conteúdo? Olha o galera do conteúdo. Olha o tchau aqui para a live aqui. Galera, acho que é fácil fazer os videozinhos aí. A ralação com o mal que tal. Olha o tamanho do peso da câmera ali, ó. É, Gui. Ele está bem forte ali. Está bem constante. Santiago segurou um pouco o ritmo ali. Vocês preferem que eu fique aqui ou que eu vá ali para sair da transição? O que está mais melhor para vocês? Oi, Diagão. Está foda, cara. Está foda. Mas, enfim. Mas a subida... O pedal também... A corrida é muito dura aqui também, cara. Então... A galera sofre em todos os negócios. Como eu falei, acho que em uma outra live aí, não adianta ir pensando em ritmo, cara. Uma hora você vai estar subindo, outra hora você vai estar descendo. Então, é... É percepção de esforço e vamos lá. E sobreviver. Galera, tudo acha aí que hoje vai passar o Santiago? Aposta aí, então, velho. Aposta aí. Então, transição. Vou para a transição, então. O Brasil pediu. O Brasil pediu. Eu vou, cara. Aqui é assim. Simbora, galera. Estamos locomovendo de novo aqui. É o cabo. Estou ligado. Tudo pelo conteúdo. Tudo pelo conteúdo. Cara, consegue? Põe só esse cabo dentro do meu bolso aí, por favor. Dentro do bolso? É, dentro do bolso. Porque no celular não dá mais, não. O celular não cabe. Valeu, mano. Obrigado. Voltando, galera. Estou voltando aqui. Aí, atleta aí, ó. Aí, ó. Bike aí. Aí, eu estava um pouco confuso aqui. Bora, Ricardinho. Valeu, Felipão. Vambora. Aí, ó. Fala, Toddinho. Olha a alegria do menino. O que eu estou fazendo é virar blogueiro. Você estava treinando a blogueiragem ontem, né? Para ver se já deixava o plano B ali. Isso daí é culpa do social media dele. É, do social media. Ó. Bom, galera. Seu pai está participando aí. Felipão, lá em cima. Até o Messias errou. Até o Messias errou ali. Lá em cima. Na hora que desceu, ele cruzou. É lá em cima. Eu estava com ele. Não, o Messias... Ele voltou. Não, alguém falou, vem, vem. Ele voltou. Vamos embora. Está tranquilo. Esse já vai chegar aqui. Lucas, ele falou aqui que azedou. O ritmo do pedal começou muito forte. Ele foi seguir o grupo. E na terceira, quarta volta, azedou. Já não deu para segurar. Faz parte aí do show aqui. Então, vamos embora. Marina, não. Eles largaram o pró masculino, em teoria, meio-dia. Aqui, eu vou apontar aqui para vocês verem. Pró masculino, meio-dia. Feminino, meio-dia. Um. Amador masculino, meio-dia. Cinco. Amador feminino, meio-dia. Sete. Bora. Meio-dia. Sete. Passando aqui na segunda volta da corrida. Frank bem aqui também. Estava com bastante... Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Simbora, meu velho. Bora, Frank. Vambora, vambora. 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 Já deve estar chegando ali também, que estava junto. Bora esperar aqui. Daqui a pouco, o Messias deve estar chegando também. A gente já vai ali para pegar a chegada dele. É, meu velho. O dia inteiro aí, os caras da correria. O cara é monstro, hein, mano. Mano demais, tá louco. Bora, Pedrão. Bora, Pedrão. Nem sei o que é o Pedro, mas todo mundo está torcendo por ele aqui, então a gente torce junto. Aqui é assim. Aff, Maria. Vamos lá. O Viana deu uma segurada ali. O Viana estava bem ali atrás. Ô, Igor, obrigado. 100 com 1.300. Show de bola. Valeu aí pelos dados aí altimétricos. Online aqui. Essa central de data do Mundo Trico de Vocês está demais. Ó, o Viana vindo ali. E aquilo que eu falei para vocês, galera. Lembra que no começo a galera saindo ali constante, forte. Olha como é que mudou a mecânica, mudou o pace. Tá, enfim. O calor bateu. Obviamente o ritmo bateu. Vamos embora. Simbora, Viana. Vamos embora, meu velho. Vamos embora. Tá bem, tá bem. O Cítico Viana aí. É, a Larissa Fabiane errou o caminho. Ela abandonou a prova, tá? Ela até passou aqui pela gente aqui. Ela não finalizou aqui o pedal. Ela seria desclassificada até porque, né? Por causa do... Por causa do pedal. Ai, 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 ai. Ó o Joano. Bora, Jonas! Esse é o Jonas aí. De produtos ali da fila. Ó, galera. Pra galera que vê desmonte, monte e desmonte. Tem um monte de vídeo ali nosso agora no Mundo Tri. Dando dicas sobre isso. Então, vamos aproveitar ali. Você viu a lentidão ali da galera. Vamos embora. Tem que aproveitar. Tem que aprender a fazer monte e desmonte direitinho. Vê os vídeos nossos lá no YouTube. Segue o canal. Compre... Manda pros amigos. Pra todo mundo. Aquele padrão que você já sabe, né? Dá aquela moral pra gente. Danilo Melo vindo ali. Tem motinho no percurso. Vamos lá. O que é aquilo ali? Danilo Melo. Bora, Dan. Galera, vamos começar a atravessar aqui. Daqui a pouco o mês sexto tá chegando. A gente pega a chegada dele. Ó, quem perguntou do André Sanches ali. Ó, André Sanches chegando. Bora, Andrezão. Vambora, meu velho. Vambora, vambora. Não, a motinho não era nada. Era fake. Ai. O André caiu ali na transição. Acho que bateu o... O tapete tá meio... O tapete embolou ali. Tá vendo, galera? Tem que ver os vídeos do Mundo 3 sobre monte e desmonte. Essas técnicas. Faça só ter um melhor. Só ter dois melhor. Velho, aqui... Bora, Jonas. Vambora. Skate, 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 skate. Lá, lá. Desce, desce, desce. Gritei no ouvido de vocês aí, galera. Desculpa aí. Foi mal. Me excedi. Me animei aqui. Aqui, ó. Primeiro amador aqui que a galera perguntou. O Martini aqui liderando de novo a prova. Mais uma que ele tá aqui liderando bem. Saiu primeiro da água. O pedal foi ultrapassado, voltou e pegou de novo. Agora tá ele ali liderando. Matheus Martini e Neyso, de Bauru. Falaram aqui, me ajudaram aqui na transmissão. Sim, bora. A Bia ainda não chegou da bike, galera. Nem a Bia, nem a Bruna Stouff. Então aqui tá... Ali, lá na frente, ali na frente. Ali na frente, desmonta ali, ó. Ah, agora já era. Não tirou. Bora, Sanches. Vambora, meu velho. Esqueta, 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 esqueta. Isso. Esqueta! Ninguém tá sabendo de nada aqui, galera. Tá meio perdido aqui, vocês tão vendo? Tá confuso aqui o negócio. Bia Nery chegando ali, galera. Bia Nery chegando. Mostrar aqui pra vocês. Terceira colocada chegando. Meioca aí, Bia. Meio, meio. Bora, Bia. E ali tá vindo buzina, então. Messias. Então deixou ir pra chegada ali, galera. Ó, Messias tá chegando aí, galera. A buzinada começou. Passar pra cá. Passar caminho aqui. Ai, caralho. Olha lá, peraí. Galera, Manoel Messias, campeão do GPX Stream Fila, São Carlos. Olímpicos. Bora, Messias. Aê, moleque. Vamos entrevistar ele agora já, galera. Vamos lá, já. Vamos, vamos lá. Dá pra entrar aí? Vamos entrevistar ele agora. Filipão, pode entrar por aqui? Ali, ali, vamos lá. Vou deixar... Peraí, galera. Vamos aqui que estamos tentando entrevistar o homem aqui. Não quero cagar aqui em coisa de ninguém. Peraí. Segura pra mim só o negócio aqui. Sim, não. Aqui é pra você, né? Aqui é trabalho em equipe, galera. Dá o olho aqui. Não, segura aí pra mim. Valeu, valeu. Já pego aí. Bora, galera. Cadê o homem? Cadê o homem, Balma? Quer falar ao vivo já? Quer falar ao vivo já ou não? Já tá ao vivo aqui pro mundo triplo, pro Brasil. Fala aí, Balma. Vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui com o Manuel Messias, o grande campeão do dia de hoje. Messias que é... Todos sabem o foco dele é circuito olímpico, mas tá aqui fazendo uma prova longa, dura, sem vácuo. Queria escutar da boca do Manuel o que você achou da prova de hoje e as considerações que você tem a fazer. Ah, a prova é muito dura, né? Desde o começo ali tentei me posicionar bem no grupo. Já saímos na frente ali na água, eu com alguns atletas. Consegui abrir um pouco o Reinaldo no começo. Tentei me poupar até o quilômetro 60 e depois... O que você dá bem por aí, hein? É, dá tudo, né? O Santiago tava aproximando, mas depois eu consegui abrir um pouco dele no final. Então, acho que executei a estratégia bem ali, depois do 80km, ali foi a parte onde eu foquei mais no ciclismo e em definir a prova realmente. Sabia que a corrida tinha 10km, mas são 10km depois de subir 7 balas, né? Então, ia ser dura pra todo mundo, então tentei definir na bike e acho que eu tive sucesso na minha estratégia. Legal, Messias. Parabéns. O Brasil tá torcendo pra você, meu amigo. Recebeu muita mensagem aqui, mostrar ele recebendo a medalha aqui do Sandro, organizador do GP. Valeu, meu velho. Boa, Messias. Manda um tchau pra galera aí, ó, que tá te olhando aí, torcendo, mandando mensagem. Valeu, moleque. Parabéns, filho. Boa, galera. Manoel Messias aí pra vocês. Farnese aqui. Vamos voltar pra prova que tem mais gente chegando, ó. Acho que o Colucci tá chegando, o Rei tá chegando ali. Perdemos um pouquinho aqui da galera, mas a gente tá voltando. Já dá live. Já dá live. Tá chegando lá? Deixa eu sair aqui do meio pra não cagar tua... Tá chegando, é ele? Tá. Galera, então, pra você dar pra ver daí, tem um monte de fotógrafo aqui no chão, não posso fazer cagada aqui. É ele não? Tá chegando? Então não tá chegando não. Foi fake news aqui, galera. Todo mundo testando a posição, tá toda a posição alinhada aqui. Bom, mas eu vou pra lá e a gente volta depois. Valeu, galera, obrigado aí. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo não dá, né? Obrigado. Vambora. Bom, galera, foi mal aqui. Vambora, vamos voltar. Ainda não era o Colucci. Manoel Messias aí, campeão da prova. Legal pegar o Messias aí logo na chegada. Vambora que tem mais gente ainda pra chegar. E a gente volta lá pra entrevistar todos os primeiros, segundos e terceiros colocados aqui. Ver se a Luísa já passou aqui, o que a gente tá devendo a Luísa. Olha, a Luísa já passou já, segunda volta. Olha, galera, a gente foi lá entrevistar o Messias lá. A Luísa já passou. Acabamos perdendo aqui a Luísa, então foi na emoção ali da chegada. Enfim, mas a gente pega daqui a pouco a entrevista com ela também. Mas a Luísa tá... Como é que ela tá? Parece que não tinha nem começado ainda, né? O que ele disse. Bom, o Luísa, o Oddy aqui acabou de falar que parecia que ela acabou de acordar. Então continua bem, forte e abrindo vantagem. Vambora, vambora, galera. Vamos aqui. Mais um pouquinho aqui, galera. Chegando alguns amadores. Olha, a galera perguntou do Falsarela aqui também, tá passando. A Pietra Meneghini aqui. Bora, Pia. Bora, Pia. Bora, Pia. Bora, Pia. Oddy. A Bruna Stouff passou? Não. A Bruna Stouff ainda não passou. Então a quarta colocada aí é a Pietra. A Bruna ainda não passou. Beleza. Salve, Souza. Ainda não. Ela abriu a segunda volta de corrida aí. Mas então daqui a uns 20 minutos ela tá aí. Ou menos, né? Do jeito que a bichinha tá correndo. Bora, chefe. Vambora, meu velho. Vitor aí da Z2. Patrocinador aí do Mundo Tri. Então quem já acompanha o MTCast sabe. Então puxar o saco do patrocinador é sempre bom, né, galera? Vambora. Os amadores aí. Ó, Balma. A Stouff não passou ainda. Pietra pegou. Ainda não chegou nenhuma amadora feminina, galera. Então tinha um... Acho que entre 20 e 30 amadoras femininas na prova. Augusto, ele abandonou a prova. Na metade do pedal. Tá, então... Tô... Matheus Diniz, Paulo Maciel e Todd... E Odd, perdão, então... Bora, bora. Reto, reto. Vai reto. Só vai reto. Só corre que vai. Preciso de tudo. Vambora. Então só quem, né, abandona aqui no masculino, Luiz Odd. Matheus Diniz e Paulo Maciel. No feminino, a Larissa Fabrini. A Georgia, o Zatá também abandonou. E a... Que mais tá faltando? Por enquanto é só, eu acho. E... Bora. Olha aí, ó. Tá chegando o Colucci. Vamos entrevistar o Colucci ali na chegada. Bora rei, bora rei. Aí rei. Parabéns, meu velho. Recebendo o retorno, recebendo o botinho do público. Ei, lá, o Colucci. Chegando, consertando o sapo. Fecha esse legado, meu velho. Ó, o atleta tá sendo... Atleta aqui, desculpa aí, ó. Foi mal aí, foi mal. Fecha aí, vai fechar aí. Vai abrindo a tua mão, hein. Valeu, desculpa aí. Boa. Vamos embora. Uh! Vamos lá atrás do Colucci. Bom, deve passar o Santiago também. Quer esperar o Santiago também? A gente faz todo mundo? Vamos embora aqui, que a gente já faz todo mundo na sequência aqui, galera. Tá aqui pra vocês. Estão olhando aqui. Passei na cara aí. Bora, Flávio. Cadê o rei? Vamos achar o rei aqui. Vamos lá atrás do rei, gente. Agora que eu vim, tinha um decido. O Santiago Ascento chegando aqui, galera. Peguei a chegada do Santiago aqui também. Fala lá que eu tô na live aqui. Aqui é pra sempre. Pra quem perguntou aqui, ó. Bruno Estouffi aqui, ó. Bora, Bru! Bruno Estouffi tá bem mal ali, ó. Mas... Vambora. Come, Bru. E vambora. Vambora. Já comemorando. Já comemorando ali. Santiago, ali dentro, Santiago. Isso, completando. Vambora. Boa! Boa noite. Santiago Ascento em terceiro, galera. Vamos. Tá bom? O cara tá melhor aí? Parabéns. Tirar o microfone. Vambora aqui, galera. Olá, estou com o Reinaldo aqui. Nitidamente muito cansado da prova de hoje. O percurso duro que ele conhece, sabe quanto é duro. Conta um pouquinho da sua prova pra nós, Reinaldo. A gente sabia que a dificuldade hoje ia ser o calor. Além, lógico, do percurso, que é bem duro. Eu joguei com as cartas que eu tinha, tentei forçar na bike nos momentos que eu achei que dava. Mas ali, faltando duas voltas, quando eu tentei apertar, eu consegui forçar 10 minutos. E ali, eu acho que eu passei um pouco do ponto, aí deu aquela fumaciada no motor. Enfim, Manuel conseguiu segurar o peixe dele até o final e garantiu uma vitória fácil. Queria ter dado mais trabalho pra ele, mas infelizmente hoje não deu. O Santiago me buscou na bike, eu achei que ia ser bem difícil a corrida, mas eu acho que daí também ele sentiu também. Então, tava um correndo mais morto que o outro ali, mas foi bom. Sempre é bom competir em casa com a galera aqui. E parabéns pro Manuel aí, que dominou a prova e mostrou que realmente hoje é o cara aqui no Brasil a ser batido. Isso aí, Reinaldo. Parabéns, parabéns pelo excelente prova. Aproveitar que o Santiago tá aqui, vamos ver se ele consegue falar alguma coisa. Só o corpo, por exemplo. Conta aí, Santiago, e a tua prova aí? Foi um cara que tomou ali um minutinho na água e a estratégia, obviamente, era do estar no ciclista. O que você conta dessa tua estratégia e como é que foi? A prova é muito dura, né? Ainda bem que o cérebro é extremamente seletivo e faz a gente esquecer disso daqui, né? Porque deve ser a décima vez que eu faço a prova, então todo ano eu falo, cara, que negócio cansativo. Aí você vem e esquece, aí no meio da prova, nossa, mas é cansativo demais. E foi assim, eu tentei não forçar demais no início da bike, porque eu sabia que isso ia acontecer, né? Já prevendo que o final da bike mesmo já é muito duro, então eu cadenciei bem as duas primeiras voltas. Aí na terceira volta eu dei uma apertada, fui buscando a galera, da quarta pra quinta volta eu consegui encostar no Reinaldo. Eu vi que ele tinha dado uma cansada, só que aí o cansaço bateu junto. E aí quando bate nesse tipo de percurso com uma altimetria tão dura, não tem o que se faça. Não tem carboidrato, água, sal que faça com que você volte a ficar se sentindo bem. Então no final da bike realmente eu também me senti muito debilitado. Acho que o Reinaldo estávamos ali repetindo o 2018, foi bem assim, tinha uma prova muito similar em 2018. Aí saí pra correr sentindo extremamente fraco. Daí foi melhorando, na verdade não foi melhorando, foi estabilizando. Fiz uma corrida bem contínua, ruim, mas contínua. Eu acho que foi o que sobreviveu ali pra não deixar o Fernando que vinha ali com sede de buscar, chegou bem pertinho ali, vim controlando. Mas a prova é muito dura, é realmente extremo. Parabéns, senhor Tiago. Valeu. Excelente prova. Um abraço. Vamos pegar mais o Toji aqui? Toji. 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 Vamos embora meu velho, falar com o Toji aqui, galera. O Fernando Toji, quarto colocado, o Fernando nadou no primeiro grupo também, os três aqui que estão um do lado do outro nadado no primeiro grupo. Pode ser uma água. E Toji, conta pra gente como é que foi desenrolar a prova. Nossa, foi dura. A gente sabe que essa prova é muito dura e hoje o sol ainda caprichou no concurso. Vou contar pra nós um pouquinho. Fiz uma anotação boa e posicionei bem, saí ele na frente na água. Mas no começo da bike, os dois ali, o Messias e o Reinaldo, colocaram o ritmo bem forte, conseguiram abrir um pouco. Fui meio indo na minha e foi dura a bike. Achei que na terceira volta senti bastante. O Santiago veio forte também, buscou a ponta. Mas segui lutando aí na prova, dando o meu melhor. E sem desistir, sem tentar deixar cair o ritmo, fui brigando até o final. Achei que chegou na prova aí da temporada, muita coisa pra ver onde dá pra melhorar e tem muita prova pela frente. Então, saí satisfeito aí. Parabéns, Toji. Obrigado, de prova. Valeu, valeu. Bora, galera. Agora vamos pro feminino ali. Ah, e você, você deu o seu drift lá na live no Mundo Tri. Caralho, você viu a gente que pinja pra nunca... Ali foi, velho. A mountain bike pagou, valeu a pena. Vamos embora, galera. Pegar a Luiz aí que estamos devendo pra vocês, a gente já sabe. Cara, o guarda-sol ficou lá. Tem que pegar, por favor. Vamos embora. Voltamos, voltamos. Voltamos, galera. Aqui tá... Não para. Vamos embora. Voltando aqui pra pegar a Luiza. Vou pegar mais atletas passando aqui. Bora, galera. Passando aqui já. Vamos embora voltar. Olha a... A gente estava aqui. Bora, Mar. Concentra aí a cabeça. Tá falando... Ela não vai correr, né? Não. Ai, que baicão, mano. Bora, Tadão. Vamos embora, Tadão. Bora, Tadão. Não assistiu o vídeo. Não assistiu o vídeo, né? Bora, galera. Estamos aqui. Cadê o Balma? Com o meu guarda-chuva. Cara, o celular vai esquentar de novo. O celular tá torrando aqui dentro do... O Balma foi correr 10, hein? Não, deve estar na sombra. Olha lá. Olha o rapaz. Guardinha de trânsito. É. Ele falou que vai limpar teu para-brisa por 10 anos depois. Não, e galera? Você acha que é um perrengue chique? Olha a cara. Olha a roupa do staff aqui. A Xander Balma aí, ó. Grande treinador. É, é. Olha aqui, ó. Olha o taxiando. Valeu. Segura aqui. Só para... Deixa eu ver agora. Olha que baicão. Bom, galera. Vamos lá. Estamos lá. Agora o feminino para chegar. Daqui a pouco o Luiz já está pintando aí. A Jennifer já abriu a segunda volta também? É, não vi. Não. Não? Olha, tadinho. Não. A DJ já? Já? Acho que sim. Tá meio... Frank Silvestrin chegando ali. Quinto colocado. Bora, Frank! É a segunda volta. Já foi, já foi. Chegado direito, direito, direito. Esquerda, perdão. É, foi mal. Nem eu estou sabendo mais. Segue o patrocinador. E eu falando cagado aqui. Já abri outra volta. Parabéns. Parabéns ao narrador aqui da live fazendo cagado aqui. Então, o que... O Sprint é só amanhã, gente. É... Vamos lá, Vianna. Vianna, vamos falar com o Vianna assim, com certeza. Fez um provasso aqui, ele chegando. Pelo meio, Luquinha. Passou. Pelo meio, a meiuca. Boa, bro. Boa, bro. Bora, todão. Sim, bora. Apresentando a família aí, ó. Se enrolou no mar. Meio, meio, meio. Essa coisa aí, galera. A importância de estudar o percurso da prova para saber onde é que vai ser o descalço da sapatilha ali. Então, a galera está chegando aqui e não sabe que já chega aqui. Já acaba. E não consegue descalçar a sapatilha em tempo. Vamos embora. O Vianna chegando ali também. Pegar o Vianna aqui nesse trechinho dele aqui. Boa, Vianna. Chegada, moço. É, a chegada. Boa, bro. Parabéns, Vianna. Do caralho, do caralho. Esqueta, esquerda, esquerda. Lá no pórtico, lá no pórtico. Lá no pórtico. Lá no pórtico, esquerda, esquerda. Lá no pórtico, lá no pórtico. No meio, moço. Está um pouco confuso esse negócio aqui, mas vamos embora. Todo mundo sobrevive. Francisco, daqui a pouco a gente vai lá, galera. Vamos focar aqui só para pegar a chegada da Luísa. E a gente já fala com o Vianna lá na transição e com a Luísa todo mundo, beleza? Para a gente não perder a mulherada aqui também, que estamos devendo aqui acompanhar aqui a chegada da Luísa. Tem staff sim, cara. Não tem uma placa, então tem um staff só, mas está indo aqui. Está todo mundo tranquilo, até melhorando aqui. No meio, no meio, no meio, no meio. É que chega de um lado, sai do outro. Tem uma parte um pouco mais confusa aqui, mas de boa. Segura a volta. Segura a volta. É, parece que o primeiro amador chegou aqui, galera. Mas a gente falou que a gente já foi foco da transmissão, são até os profissionais. Então a gente vai focar aqui. Se passar algum, a gente conseguir pegar, a gente aproveita e faz. Do contrário, a gente vai focar nos próximos, fechou? Bora, Luquinha, vambora, reto. Agora é só plano. Danilo Melo chegando ali. Esquerdinha, esquerdinha aí. Placa da fila lá. Bora, bro. Bora, galera. Mais amadores chegando aqui para a transição. Para a gente ver lá quem ganhou dos amadores e falar para vocês. Mas vamos ficar de olho aqui na Luisa, que deve estar chegando já. Valeu, galera, pelas mensagens aí, pelo apoio também na transmissão. Vocês estão ajudando para cacete aqui nas infos. Estamos conseguindo ver. Faltou uma motinha aqui para a gente conseguir fazer mais coisa aqui, mas... Vambora. Guaraná. A moça está sofrendo já. Acabou de sair para correr. Vamos lá. A moça está sofrendo já. Jonas da fila aqui. Maior torcida que tem. A Bruna não saiu para correr ainda, Estufo. Saiu? Ela estava ruim ali, velho. Não é, então? Não. Ela saiu a Pietra e ela uns dois, três minutos atrás. Parou depois lá. O que foi que está chorando? É muito difícil abandonar. Está chorando na live do Mundo 3. Não, mas você sabia que não ia fazer a prova. Espera esse pé para poder fazer a... Não, não passa aí para o outro. Vamos lá. Vamos. Deagão, ratificando aqui. A amadora a gente não está cobrindo, tá, cara? Então, aguardar um pouquinho. Quando lá na frente a gente saiu o resultado, a gente pode até falar ali por alto. Mas o foco aqui é mostrar a prova dos profissionais, tá? Estamos esperando a Luísa chegar. Já deve estar acabando aqui a parte dela. Esperando a Motinho chegar aqui só. É difícil fazer a IEF aqui também. Está chegando a Luísa. Está chegando? Ó, a moto está chegando aqui, galera. Vamos pegar a Luísa chegando. Ó. Vou vir de longe. Foco aqui na Luísa. Pegá-la aqui. Cara, provão aqui da Luísa. Se dá para ver ali na meiuca. Ainda não. E aí, meu velho. Beleza? Ó, a moto está chegando ali. Vamos posicionar aqui, galera. A Luísa está vindo ali, galera. Vou posicionar aqui para a gente pegar a chegada bem legal dela. Vamos embora, galera. Luísa Batista e Manuel Messias, campeões do Fila Xtreme, GP Xtreme. E aí, a Luísa Batista chega muito bem. E aí, todo mundo já preparando aí para a torcida, hein? Prazer. E aí, representando a equipe do SESI. Então eu vou comprar o chapim dele. Gente, que maravilha. Todo mundo preparando aí. Vamos receber a Luísa. Galera, bora Lu. Luísa, Luísa, Luísa. Aê, Luísa. Uhul. A nossa atleta olímpica, você me levantou o carinho. A nossa atleta olímpica, Luísa Matista. E mais um, o masculino também, completando sua promo também. Parabéns, Luísa. Taquenaca aqui chegando. E mais um atleta olímpica, Luísa Matista. E mais um atleta olímpica, Luísa Matista. Luísa ali. Vamos ali para o cantinho até ele chegar. Martini, você foi o campeão masculino? Parabéns, Luísa. Ta todo mundo perguntando aqui na live do Mundo Trigger quem foi o campeão amador masculino. Ta aqui o cara. De Bauru, né? Matheus Martini, é isso? Bauru, falaram de você aqui. Campeão amador aí, masculino. A resenha. A resenha aqui. Parabéns, Mano. Cadê a Lu? A gente saiu, não vai procurar. Ela tristou, né, cara? Uhul. Eu sou o brei, sou o brei. Parabéns, Franck. Parabéns, Parabéns, Parabéns. Boa, Lu. Daqui a pouco. Quer que espere um pouquinho? É, galera. Olha aí, ó. Triato é isso aí. Tá foda. Que a Luisa tá aqui, recuperando um pouquinho, galera. A gente já chega nela aqui. Acho que pode passar aqui. Tá na live aqui. Vou pegar a resenha aqui, vai. Vou pegar a resenha dos caras. Tá na live aqui. Tem uma marinha nas costas, hein? Bom, man. Quer falar com o Vianna ali antes? Que a galera falou dele. Não, não. Enquanto a Lu se recupera ali, gente. Vamos... Vamos... Deixa eu passar aqui pro trastorno. Eu não sente. Não, não. Não, não. Mas tá gelado, pelo menos, cara. É mais pra dar uma refrescada aqui. Pega gelo ali. Galera, deixa eu segurar aqui que a gente já fala com eles aqui. A Luisa aqui acabou bem debilitada a prova. Deixou tudo no percurso. Calorzinho. Pegou... Olha o cara aí. Bar. Parabéns aí. Bar. Só bar. Você fala bar sem ver bar. Vamos falar com o Vianna aqui. Vem que Vianna. Fica bem, cara. Se não tá bom. Vem, vem, mal. Tira isso, mano. Vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar. Vem assim aí, pessoal. Pessoal, gostou. Mais três de barro, melhora, velho. Olha, fica... Enquanto a Lúcia recupera aí, galera, vamos falar com o Vianna ali. O Vianna foi uma surpresa entre esse start list. O Vianna é um cara que eu conheço há muitos anos, competimos juntos. Sim, muitos anos. Então, posso atribuir isso a todos esses anos de treinamento que você vem fazendo e nunca desistindo de perseverar aí na elite brasileira. Conta um pouco pra gente da prova, a turma quer escutar de você. É, a gente sabe que GP Xtreme é sempre extremo, né? Larga meio-dia, com calor, prova desafiadora. E a minha estratégia era a recuperação, né? Ia sair atrás na natação, isso era óbvio. E consegui fazer um bom pedal até o clima dos 60, 70. Me posicionei bem até o quinto colocado. Aí comecei a sentir um pouco de dor, cansaço. O Frank alcançou. E decidi pra correr em sexta e consegui manter a posição. Foi uma prova média boa, mas que dá pra melhorar um pouquinho mais ainda. Beleza, parabéns, Yana. Valeu, obrigado pela comunidade. Obrigadão. Falou, velho. Tamo junto. Galera, que é bom que a gente volta com a Luísa, que ela tá bem debilitada aqui. Manzoni chegou ali, Manzoni, Takenaka e o Matheus Martini. Era o seu. Manzoni chegou ali, Manzoni. Olha o Sarela chegando aí, galera, quem perguntou. Cinco primeiros amadores aí, ó. Não sei se vocês conhecerem aí. Vocês conhecem mais do que eu, então vamos lá, os amadores aí. Senta aí. Eu acho que eu fui cumprimentar alguém que caiu do meu bolso. Caralho. Tinha água, cara. Tá chegando mais um lá. 10 segundos, tá? Jennifer Aronco chegando aqui, galera. Acompanha a moto, acompanha a moto. Jennifer, chegando, acompanhando. Foi na live. Espera aí. Já atira aí, segura aí. Aí, galera. Ninguém ficou falando aí o que que acontece, o que que faz aí, ó. É isso que faz o GP X-Stream. E aí, DJ? Saudade do sprint ou não? Parabéns. Daqui a pouco a gente fala ali dentro. Toma água lá, não joga água na cabeça. Daqui a pouco a gente vai falar. Segunda? Terceira Bia. Terceira Bia. Luísa tá mal ali ainda, galera. Então, vamos dar umas piaradinhas ali. Não veio, não veio aquele, não teve sombra hoje, né? Não temos que trazer os gringos pra cá, velho. Os gringos tem que comer esse sombra. Ó, galera, perguntou aí de novo. Igor tá na maternidade, filho nascendo. Por isso que ele não veio para a prova. Então, não tem teoria da conspiração. Ele só tá pra ser pai, só. Por isso que não veio pra prova. Se bora, daqui a pouco a gente pega a galera ali. Não vai nem pra ver, não. Não vai nem pra ver. O cheque do jogo justo era o melhor. Como é que estamos aí? Não, não. Segue falar um segundinho, se quiser. Ó, olha só. Vamos lá, pessoal. A gente tá aqui com a... Vixe, não parou o relógio, não vale. A gente tá com a Jennifer aqui. Conversamos na largada, ela comentou, né? Da primeira vez os 100km, um trecho duro desse. Gostaria de saber como é que foi a sua prova, Jennifer. Fala pra turma aí, tá todo mundo curioso. Foi dura, mais do que eu esperava. E acho que eu fui pega um pouco na surpresa na corrida. Porque eu tava tão preocupada com a bike, que eu nem reconheci corrida, nada. E o percurso da corrida é difícil também. E aí a coxa pegou ali. Mas gostei, fiquei feliz com a prova. Acho que o 70.3 logo sai. Pega esse spoiler aí, Brasil. Ficou a dica então aí da nova atleta pro 70.3 brasileira. Parabéns, Jennifer. Obrigada. Parabéns, Jay. Acho que a Luísa acordou. A Luísa tá... Vamos ver se a dica consegue falar com a Lu, hein, galera? A Luísa tá recuperada, a gente viu o quanto essa prova é dura, o quanto exige do atleta. A Luísa é uma super atleta, nossa atleta olímpica. Chegou extremamente desgastada e teve que tomar seu tempo aí, né? Luísa, conta pra gente. Mais uns pontinhos PTO, mais um treino pro circuito. O que você conta pra gente de todo esse cenário aí, da prova e tudo isso? Foi muito massa. Tô muito feliz de ter tido essa prova aqui em São Carlos. Uma prova que, puxa, acho que a Fila abraçou aí. Cara, foi uma parceria entre Fila, GP, nosso triatlon, PTO. Eu acho que todo mundo tem a crescer com isso, né? Tô muito feliz por isso que tá acontecendo em casa, por um percurso tão desafiador como esse. Acho que serviu como um treinão de luxo no quintal de casa. Deu pra sofrer bastante, me divertir bastante, fazer uns pontinhos, levar o dinheirinho pra casa. Isso aí. E aproveitar muito, então foi bem legal. Que legal. A gente fica muito feliz, sem dúvida, o triatlon nacional fica muito feliz, triatlon internacional também. E vou deixar aqui outro spoiler. A PTO lançou esses dias, quem sabe, Luisa Batista no time internacional na Collins Cup. Fica aí, turma. Vamos votar lá, vamos ajudar. Põe hashtag lá. Bora lá. Eu não sei se eu vou conseguir os pontos, mas que a torcida brasileira faz a diferença. Exatamente. Parabéns, Luisa. Obrigada, tá? Valeu, obrigada. Valeu, gente. Vamos esperar a Bia chegar aqui, galera. Depois a gente encerra a live, a Bia terceira colocada. Fernanda, dá um aqui, 54. Posso dar um aqui. Você mostra. Você mostra. Você mostra. Olha aí, galera. Os caras aí, ó. Esse é o estado da galera do GP aí, ó. Vocês verem um pouquinho aí da dificuldade que é o GP. Taquenaca ali, Vidigal aqui. Também. Parabéns, galera. Parabéns pela prova. Gil ali. Bora, bigode! Vamos! Ah, bigode! Vem, moleque. Vamos aqui olhar mais um pouquinho aqui, galera. Esperar só a Bia chegar. Acho que mais uns minutinhos ela chega e a gente encerra a nossa live. Fechou? Bom, vamos lá. Vem aqui a mensagem de vocês, né? Que tava na reunião, na entrevista aqui. Luísa realmente deixou tudo lá no circuito. Olha o Jorge aí, ó. Tá trabalhando o dia inteiro com nós aí. Todo mundo cansado. Vamos embora. Muito sol pra todo mundo. É, só esperar a Bia chegar aqui e a gente encerra a live. E eu quero agradecer a vocês pra caramba aí, galera, por contribuir com a nossa live. Ajudar aí pela paciência aí nas falhas técnicas aí, o aquecimento excessivo aí do iPhone. E vambora. Espero que a gente tenha conseguido mandar as informações que vocês queriam também. E, pô, sem vocês aqui não faz sentido nenhum. Então, valeu demais. Mostrar mais as cenas aqui da galera. Tava mais fácil ainda pedalar. Vocês ainda queriam pedalar, tava tranquilo. Viu, né? É. Vou dar esse spoiler pra Luísa depois que vocês falaram da vó. Gravei tudo. Olha aqui, ó. As filas ali, ó. Parece que vocês vão passeando. Isso aqui é a galera da fila aqui, ó. Que fez a prova acontecer. O patrocinador da Luísa aí. Quer ajuda aí, Lu? Bora, bora. Aproveita, vai que é o meu preço. Aí, ó. Ostras. Falei que ela passou sorrindo na corrida, galera. Tá aí, ó. A Luma ali, a galera do SESI. Tá pouco aqui, galera. Só esperar chegar. Pegar o Guidão chegando aqui também. Guidão. Bora, Guidão. Olha o estado da galera. Aí, Romão. Pega a água ali, velho. Ótimo, Romão. Aí, Romão. Isso é... O Moroni ainda não saiu da água, mas o Guido já chegou aqui. Cadê a Bia chegando? Esperar mais um pouquinho aqui. Pô, valeu, careca. Obrigado, velho. Pô, a maioria nadou com... Os amadores com a roupa de borracha, cara. É... Surpreendentemente. É... Acho que... Pelo calor que tava aqui, quem tinha o macaquinho ali... Sem zip, ou tivesse com um swimsuit ali, era melhor. Porque o calor que fez aqui hoje... A chuva acho que vai chegar agora só. Pra vocês terem ideia aqui, ó. Olha o que mudou o clima. Agora acho que vem a chuva. Não durou a prova, mas chegou agora. Não chegou na prova, mas chegou agora. É, então... A galera usou demais. Ó, o Romão perdeu 100 reais, Guido. Mandou avisar que perdeu 100 reais aqui. O Guido tá aí, tá... Pra se recuperando aí, Romão. Speed suit, isso, Nelsinho. Swing suit, speed suit. Parabéns, parabéns. Ó, tá só a Bruna aqui, gente. Tamo esperando... A Bruna não, perdão, a Bia Nelis. Pra chegar. Vambora. Pra caralho, velho. Tirei foto. Vai. Uns três. Uns três. Não, o Guido vai pintar o cabelo, velho. Não vai dar. Adri, vamos falar. Vamos falar com ele. Boa ideia. Vou ver se eu pego o Balma aqui pra gente conversar aqui. Falar. Frank. Boa ideia, Adri. Aproveitar que ele tá aqui. Frank, aproveitar que o meu estagiário aqui abandonou, mas perguntar pra você aqui. A gente tinha conversado hoje no hotel. Estava bastante preocupado com a temperatura. E aí, como é que foi aí a prova pra você? É, não é à toa que o nome da prova é Xtreme. É inacreditável que a justificativa de largar o meio-dia é pra tornar a prova mais difícil. Mas a prova já é muito difícil. Juntar aqui o calor, o ganho de altimetria, enfim. E a corrida tem uma elevação. Esses componentes todos, juntando tudo, torna a prova um nível muito difícil. Mas pra nós, cara, a batalha é com a gente mesmo. É a única guerra que deveria existir com a gente mesmo. E aqui, acho que é o lugar que a gente sente na pele, assim. Sobreviver e vencer a própria sombra. Beleza, cara. Parabéns pela prova aí. Que bom que venceu aí o calor e... Valeu, obrigado. Até mais. Fabrini tá ali atrás. Esperar aqui a Bianeris. Fabrini abandonou, galera, no pedal. Ela errou o percurso do pedal numa volta. Ela já seria desclassificada. Ela até continuou um pouco, mas depois preferiu abandonar a prova, beleza? Então vamos lá. Tá chegando daqui a pouquinho a Bianeris. A gente encerra aqui a nossa transmissão. Isso aqui é gelo, tá, galera? Né? Simbora. Bruno Estouff tá na prova também. Chuva tá vindo, mas ainda não chegou. Tá demorando ainda. Mais amadores chegando aqui. Bora, Moumanzinho. Bora, Renanzinho. Boa, Renanzinho. João, pode o masculino. Messias, Colucci, Santiago, Toulde e Francisco Estrin. Para esses que vieram em sexto. Olha o calor aí, galera. O que é que faz aqui, ó? Olha o estado do Vidigal aqui, ó. Gabriel Klein? Gabriel Klein, não sei. Deixa eu buscar o Klein aqui, galera, pra vocês. Deixa eu ver se alguém achou o Klein por aqui. Gabriel Klein deve ter chegado já. Só passou reto aqui, que ele tava na frente do Danilo Mello. Não deve ter chegado. Deve ter chegado já. Calma, Lili Tavares. Não, Fabião, o Bauman falou de surpresa. Não, obviamente, pela competência dele, mas um start list de triatletas, né? E o Francisco, o Viana é um do atleta bastante conhecido. Sabe que na natação ele tem que fazer uma prova de recuperação. Então foi muito legal vê-lo aqui brilhando. Foi mais nesse sentido aí. Não é nem um demérito, não. É mais um elogio mesmo de ver o trabalho sendo bem feito aí por tanto tempo. E mostrar que, né, favorito é quando, antes da largada, né? Quando a prova começa, a história. Então o Francisco, o Viana é um provão. Dois bons resultados aí, como você citou. E é muito legal ver. Pode deixar, Danilo, falar pra ele que a família tava na torcida aqui. Estamos no agarro ainda da terceira feminina, galera. Ainda não chegou. Aê! Aê! Afe, Maria! Depois a gente manda esse trecho do vídeo pra ele, chegando. Aê! Nossa, sei. Mirenna, vai ficar tudo salvo aqui, já tá salvo. Olha o Jonas chegando aí, ó. Jonas na fila, aí, o cara. Aê, velho! A maior torcida que tem aqui é a sua, praticamente. Como tinha essa aqui? Pra quem é, tá bom? Simbora, velho. Parabéns. Aê, Magrela. Bia tá chegando ali, que o Dani já posicionou ali. Vai de Gabinha também. Mas eu acredito que o Dani tá ali já, né? O Dani posicionou ali, ele tá chegando ali. Aê! 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 O Dani tá ali na curva. O Dani ficou ali com a Bela ali, ó. Tá ali. Aê! Aê! O Dani tá ali com a Bela ali, ó. Tá ali. Tá vendo a pedra treme. Estamos esperando a Bia Neres, a Brunstorff tava depois, tem a Pietra. A Bia Neres vai entrar com a Bela. Vamos receber a Bia Neres! Vamos receber a Bia Neres! Vamos receber a Bela! E aquela energia! Aê, Bela! Aê! 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 Vai ficar demais. Boa, Bia! É amigo da Rede Globo. A Bela aí. Mas a gente fala com a Bia ali, galera. Encerra a nossa live por hoje. A transmissão do GPEX Swim. Fila de triatlo. Olha o glamour do triatlo aí. Tirar as fotos, depois te mando, Guidão. Olá, pessoal. Nós estamos aqui com a Bia Neres, a Bia, que eu já comentei no início da largada, retornando ao circuito. As provas, pode ser mãe. Bia, como que você considera esse retorno, essa prova tão dura aqui a São Carlos? Cara, essa é a prova, o pedal mais difícil que a gente tem. O calor definitivamente deixa a gente ainda mais cansado. Não dá pra subestimar. Eu tentei começar de boa. Minha opinião tava lá embaixo. Primeira vez que eu uso tubeless. Mais uma pra aprender. Tanto os anos de triatlo, e a gente sempre aprende. Então é uma dica aí pra todos os amadores. A gente aprende todas as provas, independente de ser profissional ou amador. Primeira vez que eu uso tubeless. Eu não sabia que tinha que assentar. O pneu ficou a 20. Eu falei, caramba. Tive que parar. Obrigada. Parar, encher. Parar, encher o pneu. E aí, aí encaixei a segunda, a terceira volta, mas eu fiz muita força na primeira. O que foi legal pra ver que essa prova tem que começar devagar. Não dá pra começar forte. Eu sofri bastante. E fiz uma corrida segurando o máximo pra não quebrar. Fiquei em terceira. Tô super feliz. Duas grandes atletas aí no pódio comigo e tô muito feliz de estar de volta. É isso aí, Bia. Parabéns, Bia. Obrigada. Bem-vinda de volta. Obrigada. Bela, quer falar alguma coisa pro Brasil aí? Não, a Bela não quer falar. Fala aí. Para, fala, Bia. Sim, estamos chegando. Vem, Elisa. Tchau, Bia. Vamos falar ali só aí você aqui. Galerinha, pera aí rapidão. Pera aí, vamos ali só ali. Galera, só pra gente encerrar nossa live aqui. Fazer aqui, ó. A desse meu parceiro aqui, Alexandre Balma. Mais uma nossa aqui. Ficou na função, entrevistou todo mundo. Valeu, Balma, de novo. Obrigado. Valeu. Valeu, turma. Valeu, Brasil. Os caras fazem muito pelo triatlon aí. Toda a PT. O nosso triatlon tá aqui, ó. Isso aqui que encabeça tudo ali. Então deve muito a escala essa prova existir aqui. A PT. O tá junto. Parceria com sempre. Sempre. Valeu. Valeu, galera, pela cobertura, por ajudar na cobertura, os dados, mandar, torcer. Tamo junto demais. Enviar os beds aí. Muita gente enviou beds. Então valeu pra caramba por contribuir também com a nossa transmissão. E é isso. Vai ficar tudo salvo no YouTube do Mundo Tri depois. A gente vai te salvar com calma amanhã, que tem que viajar pra São Paulo hoje ainda. Mas tamo junto. Obrigado. Sem você isso aqui não seria possível. Valeu demais. Valeu, Brasil. Valeu, comunidade do triatlon. Um abraço. É nóis. E esse foi o GP Extreme. Fila de triatlon em São Carlos. Valeu, galera. Tamo junto.